Tá bom. Será que está muito alto? Vou botar um minuto embaixo. Agora eu fiquei na dúvida se eu vou tentar falar em português. Normalmente eu prefiro falar inglês, mas vou tentar. Então eu vou falar aqui sobre Emergence of Famous Code Rule, que é um trabalho recente feito em colaboração com Ellen Morningstar e David Tills from Princeton, da Universidade de Colônia. Então eu vou primeiro rever rapidinho o que é que é o Famous Code Rule, depois eu vou falar um pouco sobre a motivação, porque a gente estudou esse trabalho que na verdade tem a ver com decaimento em banhos imperfeitos. E bom, depois eu vou falar sobre o nosso trabalho. Porém, antes de falar sobre esse trabalho, eu queria fazer um detour pequeno, só para, assim, falar o quanto importantes são esses eventos como esse aqui. Então é uma coisa que eu fiquei bastante empolgado. Na verdade, não sei se vocês lembram, eu acho que foi três anos, talvez quatro anos atrás, que o Silvio falava aqui sobre Quantum Walks. E aí depois teve bastante discussão e tudo. E aí foi bem importante, eu acho, porque eu pelo menos comecei a me interessar pelos Quantum Walks, e aí a gente realizou que eles são... Tem experimentos super interessantes realizando esses Quantum Walks. E aí a gente pensou de uma maneira de estudar uma coisa que até agora não foi estudado ainda. E isso tem a ver com sistemas unidimensionais com desordem, que tem, tipo, localização de Anderson. E isso foi já muito estudado. O negócio aqui é que, nesses Quantum Walks, você pode simular um walk de um spin one-half particle. E você tem muito controle sobre o spin também. Isso permite realizar no experimento isolante Anderson topologicamente diferente. E, além disso, você tem muito controle nesse experimento sobre os parâmetros. Então, a gente propôs um experimento de fazer um fine-tuning, num ponto crítico, um topologic phase transition, de um isolante Anderson topológico para um outro. Então, é... E aí, umas semanas atrás, tem uma observável que a gente identificou que tem a ver com time-staggered spin polarization. E, umas semanas atrás, eles realizaram esse experimento e observaram esse que seria para a gente a smoking and signature desse estado crítico que até agora não foi observado. Então, eu fiquei bastante empolgado e tudo começou, assim, aqui de uma discussão. Então, isso é só para falar de novo, que é muito importante a gente se reunir na casa e discutir, trocar ideias, porque aí você escuta coisas que você não pensou antes e pode sair coisas legais. Então, isso foi só rapidinho. Sim, isso é um optically na network. Eles mandam um laser com, tipo, single photons e aí você tem aquela coisa, você tem beam splitters e polarization plates e aí você consegue simular um quantum walk. Só que você tem controle sobre o spin, que é simplesmente a polarização, você tem vertically, horizontally polarized, aí você pode simular o quantum walk de um spin one-half particle, você pode manipular muito preciso o spin, fazer, assim, rotações, e você pode introduzir a desordem de maneira controlada. e por isso eles conseguiram fazer esse fine-tuning nesse ponto crítico, esse topologic phase transition e observar isso. Não, isso não deveria ser probabilidade. Isso é uma spin polarization, então, spin para up, spin para baixo. Não deveria ser chamado probability, é um spin polarization. É verdade. Mas o signal aqui é que, bom, na verdade, a gente queria falar muito, mas isso é um time staggered signal, então, se você faz a Fourier transform, tem um pique aqui no power spectrum, isso foi a signatura que a gente previu para esse estado crítico e foi observado. Bom, mas, só queria rapidinho mencionar e agora chegar ao que eu queria falar hoje. Aham. Sim, 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 sim. Aí você tem que olhar uma classe unidimensional que permite fases topológicas diferentes, então, nesse caso, você está num sistema unidimensional com simetria quiral e aí você tem isolante topologicamente diferente, você pode fazer, então, em uma dimensão, normalmente, todos os estados seriam localizados, só que se você faz o fine-tuning nesse critical point, você tem um estado crítico que não realmente é localizado, mas não é tão óbvio qual a signatura dele, aí a gente achou essa spin polarization que é time staggered, que seria a signatura que foi observada. Bom, mas aí vou ir para o assunto dessa apresentação, que é sobre Fermi-Sporten Rule, então, deixa eu rapidinho rever o que a gente aprende no curso de graduação, que é quando você tem um sistema descrito pelo Hamiltoniano, vamos falar, H0, você tem os autoestados desse Hamiltoniano e você prepara seu sistema em um autoestado desse Hamiltoniano, vamos chamar de initial state, e você liga uma perturbação e você está interessado na taxa de transição para esse estado inicial, para algum estado final, o Fermi falou para a gente que essa transition rate, taxa de transição, é dado pelo Gordon Rule, que é mais Lost Order Perturbation Theory, é dado pelo Matrix Element Square dessa perturbação dos dois, Matrix Element dos dois estados referentes aos dois estados dessa perturbação, multiplicado com uma Delta Function que leva em conta a Energy Conservation. Em muitos casos, você está interessado de preparar seu sistema em um estado inicial e olhar a taxa de decamento para todos os possíveis estados finais que são permitidos pela conservação de energia, então você faz a soma sobre os estados finais, aí você chega na expressão da Fermi's Born Rule para Transition Rate, que é dado pelo Matrix Element Squared, multiplicado com Density of States de 5 states. Isso é muito aplicado que você estuda, você tem, prepara seu sistema em dado estado e olha como ele pode decair em um contínuo de estados finais. Isso é um exemplo típico e é que você prepara seu sistema em, você tem um átomo excitado no vácuo, que seria o estado inicial, então você tem o átomo no estado excitado com o vácuo e você faz um, você liga o campo eletromagnético ao átomo, então ele faz um decaimento no estado fundamental, emitindo um fóton e os estados finais são todos possíveis, assim, fótons com aquela frequência correspondente à diferença de energia. Aí, esse processo, na verdade, descreve um processo, um decaimento incoerente e se você pergunta qual a probabilidade que você fica naquele estado que você preparou o seu sistema, você vai, levando esse processo incoerente, você vai ver que uma exponencial é decaindo numa taxa que é dada pelos câmeras que a gente pode jogar. Então, isso é mais ou menos o que a gente aprende no curso e o importante aqui é que a gente sempre assume que você tem um contínuo de estados finais. Então, você tem, tipo, o seu sistema acoplado a um reservar infinito e tem um contínuo de estados que pode ficar aí. Porém, hoje em dia, é interessante estudar efeitos ou estudar propriedades de closed many body quantum systems nesse regime que eu chamei aqui mesoscópico, onde você tem several hundred qubits. E uma pergunta que sempre é muito interessante, que sempre vem nesse contexto é em que casos esse seu sistema fechado de muitas partículas você pode pensar como um banho. Tipo, você pega um subsistema e em que sentido os outros graus de liberdade atuam realmente como um banho termalizando esse seu subsistema. Isso é uma pergunta muito difícil em geral de responder, mas também de relevância se você pensa em quantum computation, por exemplo, você não quer que seu quantum computer está operando perto de casos que não iria te permitir store, information, estourar, não, armazenar informação. Então, motivado por esse tipo de perguntas, a gente queria simplesmente saber então, o que acontece com o firm score and rule quando os estados finais que você pode decair into são não contínuos, mas são discretos. Então, quando você tem um, vamos falar, um banho, reservar, que aqui é, eu fiz um desenho de levels discretos com finite average level spacing e seria tipo um fully face with and pass com finite level spacing. Então, como é que, o que acontece com firm score and rule nesse caso? Então, isso foi a nossa pergunta. E ela, na verdade, também tem uma motivação concreta que tem a ver com many body localization. Então, ela aparece em vários contextos, mas um contexto que aparece nessa pergunta tem a ver com many body localization e instabilidades de avalanches. Eu não sei essa palavra. a mesma ideia. E isso, na verdade, só rapidinho, tem muito a ver um pouquinho com o Fernando falou ontem, com tipo transição de fase dinâmicas. Então, nesse caso, você tem um Hamiltoniano que seria aqui, por exemplo, um one-dimensional spin chain com Heisberg interactions, pode pegar random interactions e você tem um sistema de, vamos falar, end spins que todos interagem e normalmente esse Hamiltoniano vai induzir many body chaos. Querendo dizer que, nesse caso, você tem o cenário que o sistema tipicamente serve como o próprio banho para subsistemas e termaliza. Aí você pode fazer um jogo e introduzir desordem no seu sistema através, por exemplo, de um campo magnético local que tem campo randômico que aumentando esse campo em média zero, sim, pode ser em média zero. E o many body localization diz que se você aumenta esse campo, a fossa se aumenta, vai ter uma transição de fase de uma fase onde o seu sistema termaliza para uma fase onde o seu sistema não termaliza, onde a agolicidade não é gótico e o sistema não serve como um banho para os subsistemas. Então, isso foi uma coisa que apareceu uns 15 anos atrás e, hoje em dia, a gente sabe que o problema não é tão fácil. Assim, nunca pensou que seria fácil, mas nem é claro que realmente existe essa transição de fase. isso foi uma coisa que só aprendemos depois de 15 anos nos últimos anos porque existem várias instabilidades que vão desestabelecer essa fase localizada e um desses mecanismos é essa avalanche instability, onde você pode pensar que você tem sua cadeia de spins no regime localizado, mas vai ter rare regions onde o acoplamento dos spins é o campo magnético não é tão forte, onde você tem banhos térmicos pequenos. E a pergunta é se esses banhos pequenos vão como um avalanche vão se expandindo ou não. A pergunta, nesse caso, é que você tem esses spins localizados acoplando esse banho, o mais afastado que você é, o menos forte é o acoplamento e a rule de thumb é que você acopla ou esse spin vai termalizar com esse banho se o acoplamento, o interaction strength é maior do que o level spacing nesse sistema. Aí você vê dois mecanismos competindo. Quando um spin é integrado nesse banho, forma a parte do banho, o level spacing vai se diminuindo. ao mesmo tempo, então, esse spin pode ser incluído, o banho cresce. Mas, ao mesmo tempo, o interaction strength decai. Aí você tem uma competição entre os dois mecanismos e a pergunta é se esse banho vai se expandindo e desestabelecer essa fase de não equilíbrio e isso já é entendido que onde a gente achava que seria esse transition point, na verdade, por causa dessa instabilidade é em valores de desordem muito maior do que o antecipado antes por causa dessa instabilidade e nem está claro se existe essa transição de fase em um valor razoável que, bom, vamos falar que o campo magnético não deveria ser super extensivo, extensivo dependendo de como você escala. Não deveria, assim, deveria, essa hermotoniana deveria escalar com, bom, se você tem partículas com N, não deveria ser. Então, pergunta é se esse ponto crítico realmente existe para um usual scaling limit. Então, isso é a motivação de estudar realmente essa coisa de decaimento em banho finito. Ah, sim, aqui é Gauss no Orsogland. Sim, eu vou depois. Obrigado. o que já é claro que em dois ou três dimensões vai ser muito mais difícil e não existe essa fase localizada. A pergunta é, sim, uma dimensão que... Ah, o spin, sim, o spin é um Heisenberg spin. O que é que o spin bidemiss? Ah, um XY model, você disse. Sim, 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 poderia, mas o jogo é pouca simetria que você... Você gostaria de começar com a Hamiltoniana? Vamos falar mais caótico, mais genérico, pouca simetria que você inclui? Aí só tem uma observação que eu pelo menos achei interessante. Eu pensei que talvez seria interessante dividir, assim, é só uma observação, não entendo isso, mas é uma observação que mesmo quando você... Então, a gente está interessado no decaimento no estado, no banho finito, mas mesmo quando você tem um decaimento em um infinite reservoir, tem umas observações interessantes. por exemplo, aqui foi estudado um quantum dot que é acoplado a Litz. Então, aí você tem um acoplamento a algum banho, então, uma partícula preparada aqui pode decair no infinito. E aí você tem uns parâmetros que você pode brincar. Então, você pode perguntar quantos estados resonantes você tem, quantos estados você pode ter líquido para fora e você pode pegar um regime onde você tem muitas resonâncias, mas a transmissão é muito pequena. E aí, nesse regime, eu pelo menos achei interessante você ver que o decaimento de uma partícula não é mais dado por uma exponencial, mas por uma Q exponencial, que achei interessante e talvez, eu não sei, seja relacionado ao fato que quando a transmissão é muito pequena ela talvez tenha flutações grandes e talvez tenha uma interpretação que, na verdade, é a sua superstituição interpretação, mas eu nem sei exatamente do que eu estou falando aqui, foi só uma observação. Então, com esse comentário, eu vou agora para nosso modelo, nosso trabalho, onde a gente estudou o seguinte, então, a ideia é de estudar um estado que é acoplado a esse banho imperfeito que seria formado de níveis discretos, um discrete set of states, final states, esse estado inicial pode decair e eles são caracterizados por níveis com um min level space. A gente assume que esse banho é o mais genérico que podemos pensar, então, esses estados são escritos por um Hamiltoniano que não tem nenhuma simetria, o que quer dizer que, tipicamente, se você tem muitos níveis aqui, n muito maior, número de níveis, você vai ter um sistema caótico e você pode modelar ele por uma random matrix. Então, nossa Hamiltoniana que a gente quer estudar consiste desse único nível que é Y0, com energia Y0, que a gente pode botar para zero, que é acoplado por essas matrizes W para esse Hamiltonian randômico, então, isso é random matrix. E esse Hamiltoniano a gente pega como matriz randômica sem nenhuma simetria, então, ela vai ser uma matriz remitiana com entradas que são random numbers, que a gente pega de uma Gaussian distribution, average é zero, e a variança é dada por esses parâmetros, lambda squared n, eu vou dar a interpretação que é esse lambda, o n são os números de níveis, e para o acoplamento a gente também pega uma matriz randômica, que agora tem esse parâmetro dimensionless G, que descreve o acoplamento desse dot state para esses estados, então, quando G é igual a 1, corresponderia a uma matriz N mais 1, N mais 1 totalmente randômica, e a gente vai estar principalmente interessado no limite G menor que 1. Então, isso é uma outra representação desse problema, você pode pensar do seu estado aqui, tipo, embedded em um conjunto de estados que todos interagem com todo mundo por essa random matrix, e esse estado tem um acoplamento que é mais fraco do que esse acoplamento entre os estados. E o que queremos estudar é a probabilidade que quando você preparou seu sistema nesse estado aqui, deixa ele evoluir pelo tempo que você fica nesse estado. Então, você calcula a probabilidade que depois do tempo ter, você permanece nesse nível acoplado a esse banho imperfeito. E a gente calcula na média sobre esses random matrices. E, bom, a motivação é aqui estudar o banho mais genérico, que seja esse banho caótico, e para matrizes randômicas existe uma maquinaria de métodos bem forte que permite calcular essas coisas analiticamente. Então, aqui só um comentário. No Gauss, no Autogono, foi porque eu peguei de um paper que fez o Gauss no Autogono. A gente queria aqui começar com um problema mais fácil que sem nenhuma simetria. Aí a gente começa com o GUE e depois eu vou falar sobre os outros casos também quando você tem time versus simetria. Eu vou falar sobre isso. Bom, então a primeira coisa é que o que diferencia assim do nosso, a nossa pergunta do permissor convencional é que nós temos esse banho com os níveis discretos. Então, a gente tem N levels que tem um finite level spacing. Esse Lambda do previous slide é, na verdade, é o bandwidth. Então, você tem níveis de energia distribuído por um range de energias Lambda, é o bandwidth. Você tem N níveis, então, o mean level spacing, a diferença média entre os níveis é simplesmente Lambda dividido por N. Isso seria o mean level spacing. Isso vai ser o que é aqui interessante, que é diferente de um banho contínuo, onde você iria pegar N para zero e você teria um contínuo de níveis. isso seria no caso do Fermi-Sconjula. A gente está interessado em N finito. N grande mais finito. Ah, não, N zero não faz, sim, N zero não faz sentido. Sim, desculpa. Então, vai aparecer essa, no nosso caso, vai aparecer essa escala de energia característica que leva a uma escala de tempo característica que é Heisenberg Time, que é o inverso desse mean level spacing, que é o tempo necessário para poder resolver esses níveis separados. Então, já dá para esperar que quando a gente estuda tempos da ordem da Heisenberg Time, deveriam acontecer coisas novas, porque aí você resolve os níveis que em contínuo não existem. então, vamos primeiro olhar os casos mais simples, então, o que o Fermis-Borne Rule iria falar é que a probabilidade de ficar nesse nível aqui é dada por uma exponencial no tempo onde a taxa, a escala característica para o decaimento é dada pelo matrix element square, que são aqui essas matrizes randômicas do acoplamento, multiplicado com o density of states do dot. Se você bota os números, isso vai ser esse parâmetro g do acoplamento vezes a bandwidth. E se você pega o limite t para infinito, a probabilidade de ficar nesse nível vai para zero exponencialmente. Uma quantidade importante aqui são os números de níveis que esse dot vai ligar, vai ser acoplar. Isso simplesmente é dado, então você vai pelo acoplamento desse state ao quantum dot, você vai ter um level broadening desse estado aqui, que é dado pelo firm score do gamma, e aí você pode contar simplesmente quantos estados esse nível acopla, dividindo a firm score rule level broadening, transition rate, pelo level spacing. Isso vai ser o parâmetro relevante no nosso caso, que é o g, o acoplamento que a gente vai pegar tipicamente menor que 1, vezes o número de níveis. Então, isso é a fracção dos estados que esse nível acopla nesse dot. Então, para g igual a 1, você iria acoplar todos os níveis, seria uma random matrix score. Então, com esse parâmetro, a gente já pode olhar limite simples. Então, como falei, quando você está no limite g igual a 1, você tem só uma matriz randômica grande de n mais 1 níveis. No limite t para infinito, a probabilidade de ficar em um específico nível é simplesmente dado por 1, dividido por n mais 1, ou 1 sobre n, isso que você espera para essa probabilidade para acoplamento de ordem 1. No limite oposto, quando você vai diminuindo esse acoplamento para valores menores e menores e menores, quando g é menor que 1 sobre n, você tipicamente não acopla mais a nenhum nível. Então, nesse caso, você só pode decair, porque aqui a gente está fazendo sobre várias realizações, então vai ter casos raros quando você acha um nível que você pode decair, mas, em princípio, a probabilidade de ficar nesse nível seria indicado aqui pela width, level broadening compared to level spacing muito menor que 1 aqui muito maior que 1. O que nos interessa em princípio é o que chamamos do Firmes Golden Rule regime, que é tipo o regime que a gente pode identificar como o regime mais parecido ao Firmes Golden Rule e se a gente pega N muito grande, na verdade, é o regime dos Firmes Golden Rule. Isso é quando o acoplamento é muito menor que 1, então você tem um weekly coupled level, SW realmente uma perturbação, mas ao mesmo tempo o número de níveis que você pode acoplar é muito grande e é muito maior do que 1 sobre G, então o G vezes N é muito maior que 1, você tem muitos níveis para decair. Nesse caso você vai ter exatamente esse G sobre N que a gente chamou de gama, que vai ser o parâmetro relevante aqui, níveis para decair, a probabilidade no limite de muitos longos tempos, deveria, de novo assim, você deveria esperar que seu estado vai se distribuir igualmente sobre esses todos estados acessíveis, então a probabilidade deveria cair com um sobre Gama. Agora só um comentário técnico, então a gente pega esses métodos bem estabelecidos e bem fortes para matrizes randômicas que mapeiam um problema para o f-toss non-linear sigma onde você pode calcular essa probabilidade de residência através de uns integrais sobre matrizes, então isso são métodos bem fortes. Agora vamos para os resultados, então isso é a primeira coisa que a gente estudou, o limite t para infinito, o nosso parâmetro é esse gama, que é G vezes N, e a gente calculou a probabilidade de ficar nesse seu nível no limite t para infinito como função desse gama, então quando gama é muito menor que 1, a probabilidade vai para 1, quando gama é muito maior que 1, você vai como 1 sobre gama, então isso aqui é a nossa predição analítica, e aqui os pontos são cálculos numéricos, para um sistema de mil níveis, então gama aqui corresponde a mil, corresponde ao g, esse acoplamento sendo 1, você tem uma matriz, aqui seria g 10 elevado a menos 6, então esse método funciona bastante bem, então tem perfeitamente concordância entre previsão analítica e numéricos, e isso aqui seria o que a gente chamou de firmness golden rule regime, onde gama é maior que 1, onde você tem muitos estados resonantes que você pode decair, então esse aqui seria o plot 1 sobre gama, então isso é uma lock scale, isso de o g, acoplamento pequeno, de 1 por 100 até 1, é bem descrito nesse firmness golden rule regime, aqui para valores menores você tem essa probabilidade dominada por rare events que você chama. Então isso foi a primeira coisa que a gente fez aí, o que nos interessou foi então tempos finitos, agora temos essa curva para olhar regimes diferentes, então primeiro concentramos nesse firmness golden rule regime, onde o long time limit é como o que você espera decaimento no sobre gama, e a gente calculou a probabilidade de ficar em tempo finito t no seu level, onde o tempo é medido pelo Heisenberg time. Então isso é a nossa predição analítica, que você tem um decaimento exponencial, depois você tem esse mínimo aqui, você tem um linear ramp e um platô. Então primeiro nós pelo menos ficamos um pouco surpresos que a gente não esperava uma função não monotônica no tempo, então é bastante rica e na verdade quem faz quantum chaos deveria já lembrar de alguma coisa, mas eu vou falar sobre isso. Então isso é a nossa predição analítica, que de novo bate muito bem com o numérico aqui para o acoplamento 46, bem no firmness gold rule regime. Aí nós queríamos ver como essa time dependence que a gente mostrou emerge quando você começa de um acoplamento muito fraco, então aqui você teria gama menor que 1, que tipicamente você não tem níveis acoplando, você tem tudo dominado mais pelos events, e a gente calculou também a probabilidade de ficar nesse nível e não conseguimos chegar numa expressão bonitinha como antes, é bastante complicado, ainda dois integrais, mas isso dá para calcular numericamente, de novo tem uma comparação agora entre os nossos previsões analíticos numéricos para esses valores aqui, onde você saiu dos firmness gold rule regime, e de novo dá para ver que a teoria funciona bastante bem, e o que acontece é que a probabilidade diminuindo o gama vai ficar mais perto de 1, esse linear ramp e plateau structure vai ser washed out, e é uma coisa não muito universal depois, como esse próximo acontece. Aí queríamos entender melhor, focar nesse firmness golden rule regime, entender melhor o nosso resultado desse decaimento exponencial, linear ramp e plateau, porque, como falei, quem faz quanto e o que, deveria lembrar alguma coisa, aí fizemos uma análise perturbativa para tempos muito menores do que Heisenberg time. Então, a gente calculou, usando diagrammatic perturbation theory, essa probabilidade, e identificamos três contribuições, as três contribuições relacionadas a diagramas diferentes. Então, aqui tem o, simplesmente, o firmness golden rule, exponential decay, que é incoherent decay, aí tem esse valor mínimo, cinco minutos, que você decai, isso simplesmente é dado pelo classical return probability. Na verdade, deveria tirar o clássico depois, mas no caso do unitary é classical return probability. Então, você decai nesse seu banho, tem uma probabilidade de voltar nesse seu nível, e é estudado pela probability. Depois, tem essa contribuição do linear ramp, que é simplesmente uma quantum interference correction a esse classical return probability. e, na verdade, esse é o primeiro termo que aparece em um objeto bem estudado, então, esse seria o primeiro diagrama para calcular o spectral form factor nessa classe unitária para um sistema sem time versus simetria, que é simplesmente a Fourier transform de level correlations. Então, isso é uma coisa bem estudada no random matrix theory, que você pergunta qual a probabilidade se eu tenho um nível com energia epsilon mais omega half, de achar um nível em certa energia, de achar um outro nível perto, e no sistema caótico tem level repulsion, que leva a uma level polarization específica, quando você faz a Fourier transform, é exatamente essa linha ramp e plateau structure. Com essa observação, a gente pode agora fazer uma especulação sobre os outros classes de simetria. então, o que a gente estudou foi o mais simples, onde não tem nenhuma simetria, sem time e simetria. Existe essa classificação de matrizes randômicas pelo Vigna Dyson, bem estudado, que simplesmente assume mais simetrias no sistema. Então, especificamente, se você não quer simetrias muito específicas, você pode pensar de time e simetria. E para fermions, existem dois casos, você pode ter time e simetria na presença e ausência de spin rotation. Por que que isso é importante? Quando você tem time e simetria e spin rotation e simetria, tipo, seu sistema decai para spin up e spin down, eles não acoplam, spin não acopla aos graus de liberdade, você pode simplesmente pensar de duas cópias de spin less particles. Quando tem spin rotation e simetria quebrada, já não tão fácil, spin up e down acopla e você tem que levar em conta que time e simetria também faz uma operação no seu spin spin flip. Por isso eles têm propriedades diferentes. Agora a gente pode ver as três contribuições que a gente viu. Então, no caso que não tem nenhuma simetria, a return probability simplesmente dado, se você pensa em Feynman diagrams, você tem que olhar todos os caminhos que uma parte pode voltar a esse ponto específico, somar as amplitudes e fazer o quadrado disso para ter a probabilidade. Quando você tem time simetria, uma coisa mais interessante acontece, porque o caminho que você tem pode ser recorrido em duas orientações diferentes. Então, se você volta para um ponto específico, você pode ir em uma direção ou outra direção. Um sistema com time simetria, a fase acumulada indo nessa direção ou essa direção é a mesma. Querendo dizer que quando você faz esse somatório, vai ter uma contribuição de interferência dessas duas possibilidades que vai aumentar a probabilidade de voltar onde você começou com o factor 2. Quando você tem spin flip process, é mais complicado porque esses dois processos, essa return probability tem a ver com spin flip process, que é relevante nosso nosso contestable. Aí depois você pode olhar os form factors, que foi outro ingrediente que entrou na nossa conta, que são bem conhecidos para todas essas três classes, e o ingrediente final que a gente precisava saber sobre os waveform statistics para esses ensembles, para gauging unitary matrices, que são matrizes remitianos, os waveforms você pode pensar como variáveis randômicas complexas, no caso de time cross simetria são variáveis reais. Então, juntando todas essas observações, a gente pode agora fazer um educated guess para essa probabilidade no Fermi-Sborn Rule regime para as outras classes de Vingadaisen, então o incoherent decay due to Fermi-Sborn Rule deveria não depender da simetria, depois tem um offset que depende da return probability e tem um spectroform factor, então esses deveriam entrar e esses coeficientes são dados pela return probability e os waveform statistics, então a gente faz um educated guess baseado nessa coisa e a gente fez a simulação e bate muito bem com as previsões, então isso seria a resposta desse decaimento no banho imperfeito no Fermi-Sborn Rule regime para as três classes dignidades no final só rapidinho mais um comentário sobre banhos não diferentes então até agora a gente estudou um banho genérico que são que você tem chaos pode ter simetria ou não mas é um banho genérico aí você poderia pensar bom mas agora vamos introduzir mais simetrias então nesse caso que não tem simetrias essas matrizes são matrizes cheias e as entradas podem ser números reais complexas dependendo se tem time simetria ou não mas são cheias se você tem uma simetria você tem um operador que muda com Hamiltoniano então não dá para ver aí deveria ter dois blocos um bloco aqui aqui que não acopla porque você pode block diagonal seu Hamiltoniano quando você leva isso a um caso extremo que você tem em simetrias essa Hamiltoniano vai ser uma matriz totalmente diagonal com entrada essa nova então isso seria o limite de chaos e isso seria o limite de um banho integrável aí a gente ficou interessado mas então o que que muda quando você pega aqui um banho integrável e aí a gente só olhou numericamente talvez vamos estudar analiticamente mas não sei se é tão interessante porque a gente observou que o fato dessa matriz diagonal ser acoplado a esse único nível já o suficiente para gerar esse hamiltoniano do banho pelo acoplamento caótico então aqui são os level statistics e aqui você vê que o agente se verificou que esse acoplamento é suficiente para gerar level repulsion entre os níveis no banho querendo dizer que a nossa análise também deveria aplicar para os casos que essas matrizes tem bastante então com isso vou as conclusões então a gente estava interessado nesse decaimento do banho imperfeito banho seria um quantodot totalmente coerente de fase mas com finite size a gente achou que nossos resultados são bastante robustos então aplicam para muitos indutores mildes de quantum chaos o que nos surpreendeu mas no final faz muito sentido é que a dependência do tempo é bastante complexa então sempre tem esse decaimento tem esse deep plateau structure e no regime de ferme score rule essa estrutura é relacionada ao return probability aspecto form factor e essa razão entre o mínimo e o platô velho é dada pelo Bayfang statistic bom no próximo passo a gente gostaria de ver se podemos adressar problemas mais complicados que você por exemplo temos um assombro acoplados a um dot e bom quem quer ler mais sobre isso foi publicado recentemente aqui ok perguntas Tobias você mostrou os três classes tradicionais de Wigner Dyson dá para entrar também o Temple Way nesse jogo sim e como no caso sim dá a coisa fica um pouquinho mais complicado porque dá em certas classes normalmente para esses Wigner Dyson classes o que acontece a density of states não tem muita estrutura density of states em sinal é interessante mas por relações entre density of states são interessantes querendo dizer que o seu espectro em average translation invariant não tem estrutura mas tem leve repulsion quando você tem supercondutores por exemplo você sabe que tem esse zero energy states que são especiais então você quebra a translation invariance do seu espectro a density of states em si já tem estrutura então isso vai fazer o problema mais complicado mais rico mas em princípio daria para fazer assim mas eu não sei as respostas porque vai ser um pouquinho mais complicado porque a density of states em si tem estrutura desculpa eu tenho outra questão que pode ser para você muito clara para mim eu quero um pouco entender porque as classes de bigradais são bosônicas são matrizes bosônicas puramente ortogonal unitária simplética para mim não são bosônicas não porque são bosônicas não entendi bosônicas o que você quer dizer são bosônicas porque estão ligadas com os álgebras divisionais usuais enquanto o Tenfold Way introduz uma superálgebra desculpa tenho que repetir o que você então o Tenfold Way é tudo sobre férmium certo o Tenfold Way introduz uma superálgebra enquanto as classes originais são puramente bosônicas são puramente li-algebra que são classes unitária ortogonal sim mas para mim escreve tipo se você pega simplectic é um sistema de um spin one half então se escreve um sistema de um eletrão spin one half não é bosônico spin one half é férmium entendo é por isso que você pode utilizar o sistema do a supersimetria do efetof o sistema nesse sentido duas coisas diferentes obrigado uma pergunta lá em cima muito bem obrigado pelo seminário tem uma pergunta provavelmente muito simples vocês trabalham sempre na soma direta dos espaços eu queria saber provavelmente tudo isso dá para traduzir fácil se eu penso sei lá n sistemas tenho um interagindo com n-1 e esses n-1 interagindo entre eles porque enfim eu só estou mudando a estrutura do espaço provavelmente dá para traduzir isso que é tipo o tensor product exato isso que a gente está estudando aqui mas é mais complicado é mais complicado não percebo a diferença é por isso que eu queria perguntar sim sim na verdade é engraçado esse modelo específico que tem o tensor product você tem o tensor product de n-spins acoplado a um quantum dot você pode mapear os mesmos métodos a um problema de hopping tipo é um hopping problem em um hypercube só que os coupling constants então você tem hypercube em dimensões que é número de spins e se o acoplamento é diferente para todos os spins você tem o hopping constant é diferente em todas as direções em princípio provavelmente eu não sei é tipo você pode pensar é muito parecido com endos localization hypercube deveria ter provavelmente uma transição de fase essas coisas ou eu estou no momento olhando isso mas é mais complicado só um pequeno comentário e não daria também para conectar com teorias de banhos não marcovianos porque o que você tem de certa forma é isso que a informação do sistema vai para o banho e volta aí você tem seus decaimentos sim sim então tem isso nesse sentido se tem razão o Femm-Score-Rule seria incoerente e a gente tem um banho coerente que decora pela quantia de interferência sim 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 é muitos anos atrás fizemos com Raul Vagerros e mais um coautor uma que generalização desses Wigner-Dyson você está ciente? eu conheço sim eu olhei eu gostaria de saber se dá para generalizar sim e qual é a interpretação física e em particular se a residence probability que decae exponencialmente com a Fermi-Rule se poderia ser que exponencialmente eu acho interessante essa pergunta eu pensei um pouquinho sobre isso eu não sei se as minhas conclusões são certas mas o que eu entendi é você sempre pode entender esses Q gaussianos ensembles como tendo mais um parâmetro em super statistics que você faz o average isso quer dizer que você ainda mantém essa sua level repulsion e a wave-hang statistics a minha impressão é que não muda muito então para mim eu acho que seria os resultados seriam eu teria talvez que realmente sentar mas eu pensei e cheguei à conclusão que não iria mudar muito não é tipo os Q que gaussian ensembles levam aos mesmos resultados que gaussian ensembles é tipo é no mesmo universality class não faz tanta diferença qual seja o potencial que você pega mas talvez tem que olhar com mais cuidado muito bem mesmo sendo um simpósio de física teórica eu me atreveria a perguntar quer dizer poderiam se é que já não existem resultados experimentais que estejam dentro desse tipo de abordagem teórica não sim isso eu acho que assim por exemplo se eles estão fazendo NMR lá em cima né o grupo lá que tem tipo sistemas pequenos bom talvez pequeno demais mas se você se você estuda o decaimento dentro de um banho finito e você faz assim mede a probabilidade você prepara eles tem essas moléculas o Satu até falou de um exemplo que eles tem tipo um cadê o Joaquim Matheus me ajuda eu esqueci quais são os átomos mas tem carbono acoplado a hidrogênio o carbono spin one half acoplado a oito hidrogênios o nove e esses nove hidrogênios seriam seu banho finito e o carbono seria seu level que pode ser a weekly couple em princípio eles podem fazer a tomografia ou estudar a probabilidade preparando um estado inicial específico como ele decai nesse environment se eles fariam isso e tem que ver os tempos que tem que olhar mas em princípio daria para medir isso nesse caso você deveria simplesmente medir a probabilidade que você prepara um estado específico e você pergunta qual probabilidade que depois de um tempo ter você ainda acha então se você acredita em filmes decai exponencialmente aqui seria se espera mais um pouquinho e você vai ver que vai ter um linear ramp em tempo a probabilidade vai crescer de novo que você fica no seu estado que você preparou ok eu proponho então que as próximas perguntas sejam feitas lá no café obrigado Tobias mais uma vez dê e e e e e e Obrigado. O título está um bocado equivocado porque isto é apenas uma pequena parte daquilo que eu falarei. Entretanto, acabaram... Entre eu mandar o título para a comissão composta por Leivaldo e o Marcelo, aos quais agradeço o gentil convite para apresentar o trabalho, produziram novas coisas. Então, é acima de tudo essas novas resultados sobre os quais eu me focarei. O trabalho que eu tenho feito neste âmbito de passeios quânticos tem sido em grande medida feito junto com o Marcelo, foi-me o orientando no doutorado. Ele agora é, podemos dizer que é meu colega porque assumiu agora um lugar de professor no Alagoche. Ganhou lá o concurso e começou tem três semanas. Os resultados, nomeadamente este e uma que eu apresentarei sobre passeios quânticos em duas dimensões, foram feitos em conjunto com o Diogo Soares Pinto da USP de São Carlos e um estudante dele no estrado, aí o Naves. Na realidade, parte do trabalho é aquela por ser enquadrado na sua tese de mestrado. Não devido. Ligado, ele está. Ligado, ele está. Não, é daqui mesmo. Não, é o... Pelo menos apontar ou se apontar. Não, apontar, está dá para apontar agora. Ah, ok. Já deu certo. Ok. A história, então, que eu vou contar começa em 1993 com estes três senhores, Haroni, Davidovich, de Rural de Rio de Janeiro e Zarugi, que pensaram num modelo quântico que pudesse representar um análogo daquilo que nós conhecemos como um passeio aleatório. e então formalmente nós podemos considerar um espaço de Hilbert que representa as posições da partícula, de uma partícula quântica que se pode mover numa linha unidimensional, e cuja base de estados desse espaço de Hilbert está da mesma forma respondendo, então, às funções de onda da partícula. Sim. Não, não, é L. Ou seja, estou a definir o tamanho do passo. Ou seja, a distância... A rede eu uniformizo. Pronto. Ou seja, aquele L, a distância de cada salto seria 1. Ah, tem ali um ponto, é um typo. Para além da descrição da posição, a partícula também descrita por um estado de spin que terá um papel relevante e equivalente ao de uma moeda quando nós tratamos do passeio browniano. Então, o nosso espaço total é dado pela composição do espaço que podemos chamar de externo, ou seja, a posição da partícula ao longo da rede e o espaço da moeda que podemos considerar como um espaço interno. Ao qual nós vamos aplicando um operador unitário. desta forma, então nós podemos considerar que a nossa moeda tirando o equivalente a um spin para cima nós queremos uma posição para a direita e o complementar queríamos uma movimentação em sentido contrário e este operador então atua sobre o subespaço das posições. Ora, eu fui falando aqui de moeda mas ainda não falei da questão do atirar a moeda. Esse processo do lançar a moeda acaba por ser descrito através deste operador que atua então no espaço da sepina no espaço interno de tal forma que a evolução dada pelo operador evolução é composta desta forma e temos o operador identidade. Sim, eu estou apenas a contar o aquele feijão com o arroz não é? O grau zero da história. Ok. Ora, para quem está habituado a lidar com um com sistemas estocásticos sabe que o processo browniano é, digamos que apenas origem. Depois temos uma série de processos dados alguns pela equação de Focke-Plan com outros nem tanto. Baseado num processo em particular um processo que é não estocástico clássico que é conhecido como o passeio do elefante em que o caminhante aleatório se lembra de toda a sua história de movimentações e faz uma escolha do passo seguinte baseada no seu histórico de movimentações junto junto com este colega italiano que é professor em Marsella e também o Diogo em 2018 nós decidimos apresentar uma versão quântica ou tentar criar um análise quântica deste passeio aleatório do elefante que nós chamamos o elefante quântico no primeiro passo ele comporta-se como o passeio quântico tradicional então nós partimos de um determinado estado e aplicamos um operador de evolução mas agora o operador de translação a rede é dado de uma forma um pouquinho diferente ou seja nós temos em conta toda a história do do passeio ok de uma forma uniforme ou seja equitativo ou seja todos os passos foram dados para trás têm o mesmo peso na decisão na decisão que o nosso caminhante está a tomar ok então o modelo do caminhante aleatório tradicional como é bem sabido ele vai desenvolver uma distribuição binomial dois máximos neste caso aqui nós conseguimos provar que a distribuição que se obtém no longo curso é uma distribuição galceana mas é uma galceana particular porque a sua variância vai crescendo cubicamente com o tempo isso é conhecido como um fenómeno de hiperdifusão pode ser encontrado em vários sistemas por exemplo transporte fonórico valor condensados bons Einstein e transporte em certos movimentos tight binding também usando a técnica de indolada nós fomos fazendo aqui as contas e conseguimos chegar a esses resultados que de facto foram depois comprovados numericamente aqui é metade do expoente tem que ver num caso representamos a variância no desvio padrão mas numericamente e analisicamente os resultados comprovam a hiperdifusão balística que é dada por este modelo agora satisfazendo Constantino a assunção de que o passado mais ou menos distante tenha o mesmo peso na decisão eu estou usando uma linguagem muito sloppy tem o mesmo peso no passo seguinte é uma é uma assunção muito forte e então nós tornamos-la mais flexível considerando exatamente um peso através de uma distribuição muito flexível através de uma que exponencial que nos permite tratar vários tipos de problemas por exemplo para que é menor do que 1 esta função aqui tem um suporte compacto senão ela ia dar aqui um argumento negativo e isso permite-nos por exemplo para que é um meio reproduzir os resultados do passeio quântico padrão no limite quando o que vai para 1 nós temos uma distribuição de natureza potencial para que é maior do que 1 temos então leis de potência ou seja começamos a dar mais peso a eventos que estão na cauda perdendo os eventos que estão na zona média do intervalo K ficam com menos peso é claro que isto inclui também o elefante o modelo do elefante quando o que vai para infinito então a cauda fica super grande ok como modelos quânticos são sempre cheios de subtilezas idiosincrasias aquele operador moeda que eu vos mostrei inicialmente foi o modelo apresentado originalmente apenas um dos muitos casos de operadores moedas que podem ser utilizados nestes modelos de passeios quânticos então é interessante ver como é que se dá a inter-relação entre este modelo aqui ok que é um modelo que no fundo acaba por assumir desordem porque eu vou considerando que os espaços não são equivalentes ao longo do tempo ok e eu quero ver como é que se isso tem algum impacto ou se se relaciona com a natureza das moedas também se eu uso a moeda da Adamars ou uso uma outra moeda chamada de Kemp então quando nós formos olhar as propriedades de difusão em função do parâmetro que me define o peso que eu vou dando no meu problema nós chegamos a este diagrama ok para o caso um meio como podem ver obtenho a difusão balística que é característica do do passeio tradicional ok para valores aqui até a ordem de 1.3 nós temos uma situação de super difusão e o valor de difusão normal seria aqui 1 ok parem que é verificada uma diferença de comportamento entre os dois tipos de moedas se eu usar uma moeda de Hadamard eu tenho aqui um expoente de difusão ou seja como é que a minha variância cresce com o tempo da ordem de 1.5 e no caso da moeda de Kemp eu tenho um fenómeno muito curioso que em termos difusivos o modelo acaba por se comportar como se tivesse uma difusão clássica a partir daí do 1.3 as duas moedas começam a ter o mesmo tipo de comportamento e à medida que eu for aumentando este valor de K eu vou-me aproximando do valor assintótico que é dado pelo modelo do elefante porque a minha cauda vai aumentando cada vez vou tendo mais peso do passado no comportamento do sistema cá em cima é o limite infinito é quando é unifórmum aqui esta queda a gente tentou entender isso mas ainda não chegou lá eu posso entender porque aquelas duas estão a dar diferentes é algo que eu vou falar em seguida agora porque é que deu este este mergulho nunca conseguimos definir isto até porque analiticamente só mudou o que não é tratado então tem que ser tudo genericamente e é mais difícil de ver as coisas ok então basicamente o que eu estive a falar está aqui descrito não é os diferentes tipos de comportamentos curiosamente aqui este ponto não tinha referido para próximo de três meios nós temos novamente um comportamento que se assemelha em termos difusivos porque depois existe uma série de outras propriedades que eu falarei ao tipo de difusão balística alfa igual a dois dada pelo modelo do standard ora nós podemos então olhar outro tipo de influências no problema nomeadamente a questão da pureza e da localização do sistema para isso usamos aqui esta medida que é a razão de participação inversa acho que se traduziria assim então quando o IRP vale um nós teremos uma situação de um sistema totalmente localizado e quando valeria N sendo N também do sistema o sistema é completamente deslocalizado então nós vamos analisar o comportamento desta do sistema para diferentes valores de Q e diferentes padrões de moeda usando lá no ângulo teta da moeda diferentes diferentes condições pode-se reparar que naquela zona onde havia uma diferença entre a moeda de Adamard e Kemp também surge aqui uma diferença no IRP ou seja quanto mais localizado é o sistema maior acaba por ser a sua capacidade de inclusão outra propriedade que é interessante olhar e já que falamos em sistemas quânticos é até que ponto e eu falei que nós temos graus de liberdade externos de ligamento da partícula quântica ao longo da rede e temos um grau interno que é o seu spin nós podemos ver em que medida eles estão relacionados para o modelo do caminhante quântico para o primeiro isso foi feito já há muito tempo primeiro numericamente por um grupo brasileiro também e depois analíticamente os resultados coincidiram na ordem 0.82 qualquer coisa então nós quisemos ver exatamente como é que se comporta o emaranhamento entre graus externos e internos do sistema com a com modificação da nossa dinâmica não é nada então nós encontramos um resultado muito curioso ok isto é um valor tradicional aqui eu disse 0.82 o resultado que nós encontramos independentemente das duas colegas que utilizamos foi que a modificação do problema induz um aumento do emaranhamento no sistema ok o sistema tendo para um grau de emaranhamento máximo ok mais recentemente foi um trabalho que nós acabamos por publicar nós quisemos entender qual seria o impacto das condições iniciais nomeadamente do do estado da moeda e do operador moeda e aqui usamos apenas o moeda de quem nos resultados que podem ser obtidos então nós temos aqui a nossa moeda o nosso estado inicial pode ser escrito desta forma em que nós vamos variando o ângulo ómega e vamos tendo diferentes condições iniciais e nós conseguimos ver numa representação tridimensional por exemplo para a entropia de emaranhamento o modelo tradicional aparece o mínimo vai desaparecendo à medida que nós vamos modificando as condições do peso dos passos que são utilizados ok e basicamente este platô corresponde àquelas linhas aqui apresentadas aqui temos alguns cortes projetos daquelas figuras tradicionais apresentadas num único plano ok em função do parâmetro da distribuição que é considerada ok podemos ver uma aproximação para o valor de máximo emaranhamento à medida que nós vamos aumentando o parâmetro que é ou seja à medida que vamos dando mais peso ao passar e aqui fixando o valor da moeda ok e variando os valores da condição inicial obtivemos também resultados equivalentes o que eu apresentei agora foi então apenas dedicado ao movimento numa dimensão mas nós podemos pensar numa rede de dimensões superiores e é mais óbvia a pensar se é naturalmente a duas dimensões como é que o modelo nós podemos pensar numa generalização do passeio quântico em duas dimensões no contexto da generalização do elefante então nós passamos a ter o nosso operador de deslocamento ok eu agora troquei aquele R anterior por um S mas a função é a mesma e em que os passos numa direção que eu chamo uma direção 1 e numa direção perpendicular 2 são obtidos a cada instante desta forma bem e o estado moeda vai corresponder à composição de duas moedas já que eu tenho que definir qual é o tipo de passo que eu vou ter na direção 1 qual é o passo que eu vou ter na direção 2 então no fundo eu vou ter um tipo de movimento que é dado desta forma ele não salta apenas de 1 mas pode dar um salto de maior dimensão agora o operador moeda neste caso ele pode assumir dois tipos ou consideramos operadores moeda que são completamente separados ou operadores moeda que estão de alguma forma emaranhadas e dados desta forma obviamente aqui podem surgir diferentes alterações quando as duas situações são colocadas em experimentação numérica vemos que os resultados estão muito diferentes aqui temos a situação em que as duas submoedas são separáveis então temos uma situação de difusão tradicional podem reparar se olharem na direção x1 este ponto aqui são mais salientes na direção x2 também os extremos são mais coloridos que reforçam exatamente a bipolaridade que este modelo deveria apresentar no fundo isto acaba por ser somente a composição de dois passeios padrão de uma das direções já neste caso em que as moedas estão correlacionadas temos um resultado muito exótico se vamos olhar a difusão tal como esperado nós não encontramos nenhum impacto no expoente de difusão obtido nos dois processos aqui tem basicamente dois então temos difusão balística que é o tradicional num passeio quântico e a moeda não tem qualquer impacto apenas um um shift na 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 constante não no expoente agora se nós formos olhar a situação em que nós consideramos um modelo generalizado nós podemos ter uma situação em que escolhemos um valor de q numa direção o mesmo valor de q então teremos uma situação isotrópica ou podemos escolher valores de q diferentes temos situações isotrópicas um caso extremo ou particular seria a situação em que numa direção escolho o movimento o modelo padrão e no outro escolho o elefante puro se eu usar o modelo tradicional de moedas separáveis não vou ter qualquer modificação aqui tem estes parâmetros quando eu uso uma situação aqui quando eu uso as moedas relacionadas parem no caso da direção 1 que é esta aqui eu esperaria ter um valor na ordem de 2 e eu tenho na realidade uma situação de difusão equivalente à difusão clássica o impacto na outra direção é relativamente pequeno ok então basicamente o que é que isto significa significa que num modelo deste tipo em que eu considero o fator de memória ou de peso do passado de uma forma anisotrópica se eu tiver emaranhamento ou com relação desculpa nas duas moedas na moeda em cada uma das direções eu posso de alguma forma manipular a difusão numa direção controlando o peso dos passos passados na outra direção então digamos aqui for o mesmo um meio não tem qualquer impacto mas à medida que eu vou aumentando o valor de que é eu vou fazendo com que ele saia de uma situação de difusão balística para uma situação de difusão tradicional passando por uma série de valores aqui para analisar como é que o emaranhamento das moedas é de facto real nós usamos esta quantidade que é chamada negatividade que é baseada na matriz densidade transposta então se eu tenho dois subsistemas e eles estão emaranhados esta densidade matriz densidade é obtida através da matriz densidade transposta dos graus de liberdade nós estamos interessados em saber como é que este valor de n se comporta ele varia geralmente entre 0 e 1,5 se o valor se anula então as duas submoedas não são embaranhadas e se elas tiverem um valor de 1,5 então elas são totalmente embaranhadas os resultados que nós fizemos a mostrar um valor de 0 e suportam a situação em que as moedas em si estão desemaranhadas se nós pudermos entender então porque é que numa das direções a difusão acaba por ser reduzida nós podemos então olhar esta normalização da matriz densidade os resultados que eu apresento aqui para diferentes valores do parâmetro Q e nós podemos verificar que não era possível então quebrar o operador de transformação em blocos diferentes ou seja nós temos uma situação em que o operador é em que nas direções isso faz com que de facto nós possamos modificar as propriedades difusivas de um caso manipulando o outro então foi então nós podemos ver que estes modelos em que nós temos podemos manipular o peso do passado no movimento de uma partícula quântica são ricos tem uma série de fenómenos muito interessantes nomeadamente quando falamos de difusão nós podemos ter uma gama de comportamentos que vão desde a difusão comparável à clássica uma situação hiperbalística podemos ver que a desordem nos passos aumenta a possibilidade de emaranhamento entre os graus internos e externos e que podemos também fazer as questões de manipulação de propriedades difusivas numa direção trabalhando as questões de desordem na direção perpendicular tudo isto vai nos permitindo entender o que é que se passa com estes temas e a ideia como objetivo é trabalhar acima de tudo em algoritmos de busca e otimização também e é a partir daqui que nós queremos ir em frente ok estou terminado perguntas em não havendo perguntas então vamos não há perguntas em não havendo perguntas então vamos encerrar essa parte da manhã retornando às duas da tarde obrigado a gente perguntas em não há que o a e a 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 Obrigado. 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 Bom, obrigado, Múcio. Bom, parabenizo mais uma vez o Marcelo e o Evaldo. Está meio estranho esse, ou só para mim que está estranho o som? Está bom o som? Bom, é... Mais pra alto? Para mim está alto, né? Estou ouvindo minha voz ali também? Bom, melhor. Ah, nem melhor. Para mim ficou melhor. Então, agradeço a organização, o Evaldo e o Marcelo, né? É sempre bom participar, especialmente presencialmente, né? Então, bom, todo ano eu venho aqui e conto para vocês alguma coisa sobre cost-grainings, né? Vocês já devem estar de saco cheio, mas enfim, mais uma vez eu vou falar a mesma coisa, assim, não vou decepcionar vocês, vou falar mais ou menos relacionado. Mas o que eu acho interessante nesse trabalho que eu vou mostrar hoje, que aliás a gente está acabando os últimos detalhes, né? Do artigo, é que em pesquisando um assunto você acaba encontrando outras coisas, né? Então, um colaborador, o Tiago da UF, percebeu que o que a gente estava fazendo poderia ter aplicação em outras, enfim... Ser uma técnica para outros assuntos, né? E esse é um pouco o que eu vou mostrar. Então, vai ser um pouco bem mais técnico do que os meus seminários usuais, né? Porque é meio que uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, né? Mas uma ferramenta que talvez tenha utilidade para alguns de vocês, não sei. Bom, mas antes de eu falar, eu tenho alguma coisa importante para dizer, né? Que é essa frase brilhante do Gross Marx, né? Que eu queria, bom, como representante, um dos representantes da informação quântica na POTEL, queria contar para vocês um pouquinho, né? Do prêmio Nobel desse ano, que foi dado para o Alan Speer, o Klauser e o Anton Seilinger, né? Para os experimentos com fótons emaranhados estabelecendo a evolução da dificuldade de Bell. E por serem pioneiros da área de informação quântica, né? Assim, além do conteúdo científico desse prêmio, o que eu acho muito legal é perceber a importância da física básica, né? A gente está... essas tecnologias quânticas, né? Que a gente vê muito badaladas hoje em dia, às vezes a gente tenta justificar o fazer científico por essas tecnologias, né? Eu acho que isso é um tiro no pé, né? Eu acho que esse prêmio Nobel faz a gente lembrar disso, né? Então, talvez quem entra nessa área hoje em dia, às vezes nem sabe, mas isso começa com discussões lá atrás, né? Em 35, da Einstein, Podolski e Rosen, né? Que estão discutindo filosofia científica, né? A gente não pode ter medo de falar que é filosofia científica, eles estão discutindo os fundamentos da ciência, né? Então, nesse artigo, eles usam a ideia do emaranhamento para mostrar uma peculiaridade da mecânica quântica, né? Que ou você assume que não tem... que os estados quânticos não são completos, no certo sentido, que é um pouco que fala o título, né? Ou seja, eles não têm valor bem determinado para todas as grandezas físicas, ou você assume um certo tipo de não-localidade. Demora como 30 anos, né? Bom, aí, 29, hein? Para o Bell transformar essas ideias, nessa discussão, que estava ali na fronteira da física com a filosofia, em algo matemático, né? Que, de fato, pudesse ser medido no laboratório, né? Então, o Klauser, que é um dos ganhadores do prêmio Nobel, em 72, faz o primeiro experimento onde é vista a violação das desigualdades de Bell, né? E é interessante que... Bom, isso é fundamento de mecânica quântica, né? O Klauser foi desencorajado pelo Feynman fazer esses experimentos. Então, às vezes, mesmo nós, né? Colegas, né? Cientistas, encorajamos outros, né? Por dizer que, bom, isso é fundamento de mecânica quântica. Acho que o que o Feynman falou foi... Mecânica quântica não precisa mais de comprovação. E é engraçado, porque o próprio Klauser, aparentemente, apostou 2 dólares, ele é americano, né? Apostou 2 dólares contra a violação da desigualdade de Bell. Ele achou que ele não ia conseguir ver a violação e que o Einstein ia estar correto. Eu não sei como que ele se pagou, enfim, eu não sei. Porque ele perdeu, né? Mas 2 dólares, acho que ele não sei como... Mas o experimento era alguma coisa assim, né? Você tem aqui um, sei lá, um sistema de átomos de cálcio, né? Que ele irradiava e isso emite fotos emaranhados em polarização. Então, aqui são polarizadores, né? E olhando a estatística, né? A construção, as decepções dos dois lados, ele consegue ver a violação da desigualdade de Bell. Aliás, a desigualdade de Bell que o Bell escreve não é exatamente útil para os experimentos. É algo muito difícil de você olhar, né? Então, o Klauser junto com outros físicos, né? O Klauser, Horn, Schimmel e Holtz desenvolvem uma... Teoricamente, fazem uma desigualdade que aí sim pode ser levada ao laboratório. E aí o Klauser junto com o aluno dele da época faz esse experimento, né? Mas aqui, a desigualdade de Bell você tem que medir, em cada lado você tem que medir dois... Fazer dois experimentos, né? E esses tem que ser escolhidos aleatoriamente. Aqui, a escolha era fixa, né? Ele primeiro fazia experimentos de um tipo, depois ele rodava e fazia experimentos de outro tipo. Então, ainda poderia ter a possibilidade de que a fonte sabia qual era o experimento que ia ser feito, então ela meio que já se ajeitava para dar os resultados que tinha que te dar, né? Então, o que o ASPE faz em 80 é... Ele decide qual experimento vai ser feito de um dos lados, né? Depois que o fóton é emitido. Então, tem todo um desenvolvimento tecnológico que tem que ser feito para que você troque, né? O experimento que vai ser feito depois que os fótons são emitidos. Mas isso não é tudo. Tem dois outros tipos de... Dupe holes, né? Que a gente chama de brechas, né? Então, você poderia... Os detectores que o ASPE usava não eram totalmente eficientes, né? E mesmo você pode ser, assim, super determinístico, né? E achar... Bom, na verdade, a escolha do experimento já está pré-determinada de algum jeito, né? Por mais que ele já seja decidido depois, em um certo sentido, você pode imaginar que toda a história já está escrita, então você já sabia, né? O fóton que está saindo daqui, ele já sabia qual ia ser o experimento que ia ser escolhido. Então, em 2015, na verdade, tem um outro experimento que foi feito na Holanda que fecha essa brecha da detecção, né? Você pode imaginar que a gente está vendo a violação, mas é porque a gente não está olhando todos os fótons, né? Então, por isso você tem que ter detectores muito eficientes. Mas em 2017, então, já usando esses detectores melhores e fontes mais espertinhas, né? Para gerar esses fótons emaranhados, o Seilinger faz um outro experimento onde a escolha de qual setup você vai usar, né? De qual medição você vai usar de um lado e de outro, vem... A decisão é feita por detecção de luz que vem do cosmo, né? Tipo, você pega galáxias que estão super distantes, detecta a luz e, dependendo do sinal do que você tem, você escolhe, ora um experimento ou outro. Então, não só a decisão é feita a posteriori, mas teria que ter sido feita, sei lá, no começo do universo, quando essas galáxias foram criadas. Ou seja, muito antes de toda essa ideia, né? Do experimento de, enfim, de toda mecânica quântica, enfim, toda civilização tal qual a gente conhece, né? Então, isso puxa os limites, né? Do livre-arbítrio, né? Ao extremo, né? E, bom, o Seilinger também fez experimentos de teleporte quântico e outras coisas muito importantes. Então, cara, muito importante para o fundamento dele. E, nesse ano, bom, na verdade, é o prêmio, é o Breakthrough Prize, né, de 2023, mas que é dado esse ano, também foi para a Informação Quântica, né? Então, ganharam esse prêmio, né? Esse prêmio é dado, sei lá, para o Facebook, enfim, o Russo, enfim, o pessoal da área de tecnologia. Deu o prêmio para esses quatro pesquisadores, né? O Charles Bennett e o Gilles Brassard, em 84, fizeram o BB84, que é o protocolo de criptografia quântica, né? Que é uma criptografia que você, a segurança dela é baseada nas leis da física e não mais na capacidade, na dificuldade de resolver problemas matemáticos, né? Então, quebrar essa criptografia que eles inventam, de certa forma, é que teria que quebrar as leis da física. Claro, sempre tem questões de implementação, mas, enfim, no papel seria isso. David Deutsch, em 85, é o cara que pensa a ideia do computador quântico, né? Aí faz o primeiro algoritmo que tem ganho em relação ao caso clássico e o Peter Shaw, em 94, cria o algoritmo que quebra os códigos criptográficos que são usados hoje nos computadores clássicos. Então, é nesse momento que aí vira uma febre. Todo mundo quer fazer informação quântica, o dinheiro começa a fluir e aí fica, de certa forma, mais simples, né? Assim, eu não tive nenhum problema, né? Quando eu disse que queria fazer informação quântica, ninguém falou, cara, não faz isso, né? Isso não vai ser bom para a sua carreira, assim como fizeram para o Cláudio, né? E é interessante você perceber o número de citações desse artigo do EPR ao longo dos anos, né? Então, ele foi feito em 35. Aí, bom, logo em 35 tem uma citação que é do Bohr, né? Que é uma suposta resposta, enfim, meio que não funciona. Assim, eu de fato acho que ele estava correto, mas enfim, é tão complicado o artigo que não dá para saber muito bem o que ele está falando. E aí continua ali, quase que no zero aí, ó, 70 e poucos, é aqui o experimento do Cláudio, dá uma subidinha, 80 começa o ASP, né? E aí, pronto, esse negócio explode. Qualquer artigo que você pega informação quântica hoje, cita esse artigo do EPR, né? E muitas pessoas nunca nem leram, isso também é muito engraçado, né? Você pergunta sobre o que é, aí o cara fala, ah, tem dois espinhos, enfim, pá, não tem espinho ali, né? Então, é muito sintomático, assim, né? A gente, citações por ano, provavelmente, é. É, não, citações por ano, é por ano. É, não, é isso, citações por ano. Então, acho que essa, para mim, é a maior importância desse prêmio Nobel, né? Aí, tem um vídeo que acho que ilustra muito bem, eu quero testar esse vídeo com vocês. Luan, solta aí, solta o pancadão, por favor. A história da informação quântica. É esse vídeo, não sei se vocês conhecem. É esse, cara, aí, lançando de uma forma bem esquisita. É esse, é tipo de flauta. Mas todo mundo fala, cara, não vai ser bom pra você. Você não vai estudar bem na festa desse vídeo. Tá maluco de ficar fazendo isso. Não sei se tem um segundo. O segundo é muito importante. Eu sou um primeiro, né? Eu sou um cara que era um maluco, eu sou um menino. Então, esse cara, é o que vai ser. Você vê que ele aceita imediatamente no grupo. Ele continua. Em breve, seja o equivalente do que sai. Não, 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 não. Ele demora um certo tempo, o que sai de aparecer, né? Ele já entra na sinfonia. Agora aparece o equivalente do que sai. E aí vem uma festa, que não é boa, ele está indo até o quê na hora. Não é boa, ele está indo até o quê na hora. Porque a gente também vai estudar. Não, 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 não. E aí, ainda não. É uma festa, que dá mais, gente. Adora! Com o meio. Praça. Só. Dois. E aí, tá de tal. Aí vira uma pressão de fato para todo mundo entrar. De fato, é difícil para as pessoas ficarem soltadas, né? Vários milhões aqui não trabalham com a cultura, porque pensam que já escreveram na introdução. Ah, isso pode ser usado para computar computadoras. Então, as pessoas estão fazendo a ponta para fazer. Isso aconteceu. Agora, o cara está entrando e o palácio está se tornando pelas aplicações. Ele não sabe como começou tudo. Essa é a história da informação, pode ser em três minutos. Valeu, Luan. Obrigado. Bota o slide aí, que esse é embaraçoso. Bom. Clica aí, Luan, por favor. Aí, valeu. Bom, então, esse eu queria enfatizar, né? Na importância da física básica, né? Acho que mesmo aqui, às vezes, a gente se perde nisso, né? Então, bom, o que eu vou falar é completamente diferente. E como eu falei, já fiz, assim, eu quis, de certa forma, relaxar vocês, porque o que eu vou falar é extremamente técnico, né? Como eu falei, é uma ferramenta. E as pessoas com as quais a gente está desenvolvendo isso... Ah, não, tá bom. Posso fazer. O erro é esse, né? O erro que normalmente tem na descrição dos artigos de... Enfim, na divulgação científica, né? É que uma medição aqui decide instantaneamente o que está acontecendo lá. Pego duas bolinhas, uma vermelha e uma azul. Misturo, dou uma para você, sem te mostrar a cor, e fico com uma para mim. Eu olho aqui, a minha é azul. Uma é azul, outra é vermelha. Então, eu sei instantaneamente que a sua é vermelha. É a mesma coisa. Do jeito que os textos são feitos, e o texto da Fundação Nobel, né? Eles tentam fazer um pouco melhor, na verdade. Que eles falam que a bola é cinza, que a cor não está bem definida inicialmente. Mas, normalmente, as pessoas falam que isso é incrível, né? Olha só, eu fiz uma medição aqui, e isso decidiu instantaneamente o que aconteceu lá. Bom, isso é correlação clássica. Então, é um erro muito comum. É só esse aqui. Lá, eles tentam fazer que a bola é cinza. Eles fazem preto e branco, na verdade. Não fazem azul e vermelho. A bola é cinza, enquanto ninguém mede. Então, a cor, de certa forma, não está bem definida. Mas, bom, cinza é uma cor. Então, é um pouco... É todo um jeito de tentar falar uma coisa e não fica tão bem. Nunca fica tão certo. Mas, assim, eu entendo que é difícil fazer divulgação científica, né? Não estou discutindo isso, mas... A gente sempre comete erros e, às vezes, a gente fala coisas que... Eu começo aqui sem instantaneamente, mas... As pessoas ficam assustadas, mas, tipo, a gente faz isso toda hora. É correlação. Então, o emaranhamento é algo que você não consegue fazer com comunicação clássica e operações locais, né? Então, é... Enfim, todas essas analogias são um pouco difíceis de fazer, né? Só esse é o meu ponto. E você faria... Eu tenho um coloque inteiro sobre isso. Eu já... Deixa eu trocar de assunto. Deixa eu ver como eu estou no tempo. Ai, fechei aqui, hein? Dezesseis, né? Ah, tá. Então, é um trabalho que estou fazendo com o Pedro e o Gabriel. Foram alunos aqui. O Pedro agora, enfim, está na UF, mas acabou de ser aprovado no concurso em Ilhéus. O Gabriel foi aprovado no concurso em Pernambuco. Bom, o Tiago é professor lá na UF. E foi o Tiago que percebeu que o que a gente estava fazendo poderia ser usado de outras formas, né? E com o Raul, né? Cadê o Raul? Tá. Tá bom, é isso? A gente tem aí um universalzinho e, bom, é parte do INCT de informação quântica. Então, vamos lá. Como eu falei, vai ser meio técnico, né? Mas, enfim, todo mundo está ultra acostumado com a lei dos grandes números, né? Que é a concentração ao redor da média, no caso clássico, né? Então, se você tem N variáveis independentes, né? Cada uma delas tem média mi, e elas estão entre A e B, então a gente sabe, né? Que a probabilidade, né? Se você soma ela e divide por N, a probabilidade desse valor aqui estar distante da média por algo maior do que Y, isso decai exponencialmente com Y ao quadrado e com N ao quadrado, né? Na verdade, é meio que com N, né? Porque aqui eu tenho a soma de N termos, então você pega esses N termos iguais, isso cai com N, Y ao quadrado, né? Isso é a lei dos grandes números, né? E você vê aqui, né? Aqui é, eu peguei esse aqui da Wikipedia, né? Então, esse aqui, você tem um dado, né? Com seis números, né? Então, a média daria 3,5. Então, você vê aqui, você vai jogando e vai calculando a média, né? Isso eventualmente converge para o valor médio que a gente espera. Isso é clássico, né? No mundo quântico, existe algo muito semelhante, né? Que depende de uma observaçãozinha, que é essa daqui, que os meus alunos lá de quântica já viram esse, que os estados puros vivem num espaço que a gente pode pensar como uma esfera, né? Então, você pega um estado puro, em Dzinho, dimensões, né? Você escreve aqui as componentes da amplitude em real, a parte real, mas imaginária, né? Isso aqui é uma base ortur normal. Então, você normaliza, isso aqui é xj² mais yj² igual a 1, né? Somado em j, isso é uma equação da esfera em duas D dimensões, né? Então, o espaço de estados puros em D dimensões é igual a uma esfera em 2D menos 1, porque o raio está fixo, né? Então, é uma esfera que está inscrita em 2D dimensões. E aí, existe o que é chamado de teorema de Levy, né? Que é um teorema de, tipo, a lei dos grandes números, mas você está amostrando pontos na esfera. Por isso que é usado ponticamente. Tá bom? Bom, então, dado uma função que é definida da esfera para os reais, né? E aqui eu já estou adaptando, né? Claro que o Levy falou sobre estados puros, mas, né? E um estado puro, um Dzinho de dimensões, que equivale a uma esfera em 2D menos 1, né? Escolhido aleatoriamente, né? Como a gente joga lá o dado aleatoriamente. Então, é a mesma coisa. A probabilidade de você calcular uma função desse estado. Essa função está longe do valor médio dessa função. Por epsilon aqui, esquece isso, vamos pensar só o caso positivo. Maior do que epsilon, isso decai exponencialmente. Com epsilon ao quadrado, exatamente igual ao outro, e com dimensão D. Eta aqui é a constante de Lipschitz dessa função. Isso é uma exigência de continuidade. muito forte, né? C é uma constante, e F aqui, como eu falei, é o valor médio da função. Tá bom? Não, porque aqui não tem... É, aqui você está ampliando estados e calculando essa função. Então, o N é o equivalente do D aqui, né? É a dimensão. Por isso que eu falei que... Por isso que eu quis fazer o ponto que aqui era N, de fato. Você está dividindo por N termos aqui, então fica N vezes epsilon ao quadrado, de certa forma. Não, é isso, né? É tipo, esse é um... É tipo, página 10 dos livros de Large Delivation Theory, de concentração na média. Esse é, tipo, o exemplo mais trivial, né? É o exemplo que é até onde os físicos conseguem ir num livro de matemática difícil, né? Bom, eu, pelo menos. Não vou falar de todos os físicos, mas eu, pelo menos. E isso é usado a todo lado na área da informação quântica, né? Então, você pode falar de concentração de emaranhamento, você pode falar de um monte de coisa, só usando essa fórmula, esse lema de Levi que eu mostrei pra vocês, né? Um resultado que é muito legal é mostrar como que o estado canônico surge, de certa forma, né? Então, você tem aqui um estado, um sistema total que vive, tem o sistema e o reservatório. Bom, então, é environment, né? Então, você tem aqui os azuis e os vermelhos, você quer jogar fora só o sistema, que são os seus vermelhos, e o reservatório, por exemplo, é o azul, tá bom? Aí, você bota uma restrição. Você diz, por exemplo, a energia total é E, né? Então, isso tá te fixando um subespaço desse espaço total. Você pega o microcanônico nesse subespaço, né? Então, você pega a identidade dividida pela dimensão desse subespaço, né? Então, no total, sistema e reservatório com energia fixa, se você só tem essa informação, a melhor escolha que você tem a fazer é botar um microcanônico, né? Que é a identidade nesse subespaço. Então, usando esses resultados de teoria da concentração ao redor da média, né? Large deviations. Y, R, exatamente esse cara. É o microcanônico. É a probabilidade do estado? Não, não, é a matriz densidade dele. Esse aqui é a identidade dividida por DR, né? Então, é a matriz densidade nesse subespaço. Enfim, é só notação. Esse cara aqui é só notação, né? Estou pegando todos os estados nesse subespaço com a mesma probabilidade e dividindo pela dimensão. Então, eu pego um estado puro qualquer nessa restrição e o que dá para mostrar é que se eu jogo fora os graus de liberdade do estado puro, né? E se eu jogo fora os graus de liberdade do microcanônico, isso é basicamente a mesma coisa. Ou seja, o canônico, né? O canônico a gente obtém jogando fora os graus de liberdade do reservatório do microcanônico. O canônico, eu posso pensar como pego um estado puro nessa restrição, jogo fora os graus de liberdade do reservatório, isso me dá o canônico. Pode ser qualquer desses estados puros. Desde que eu pegue eles uniformemente, aleatoriamente. Isso teve até um seminário do Vladimir Buzek. Assim que eu cheguei aqui no CVPF, teve um seminário do Buzek, que era convidado teu, que falou sobre isso. Não sei se você lembra. Ah, bom, enfim, tem tudo isso. DE é muito maior do que DS e DR também é bem grande, né? Não, tinha que ter botado isso. Não, obrigado. É, esse desenho aqui talvez é meio misleading, né? É, mas tipo, é, sim, mas tá tudo normalizado. Tô normalizado e, é. Tá bom? E aí você pode olhar, por exemplo, a distribuição de emaranhamento, né? Então, aqui eu tô pegando um sistema de duas dimensões e um reservatório de dimensão DR, tá bom? E aqui eu tô calculando a distribuição de emaranhamento. É, peraí. Então, aqui em laranjinha, é se o meu reservatório também é de duas dimensões. Ou seja, não é de fato um reservatório, né? Então, você vê, você tem, sei lá, estados que são separáveis, né? Emaranhamento zero, tem estados que tem emaranhamento um, mas enfim. Aí você começa a aumentar a dimensão do reservatório. O emaranhamento começa a concentrar, 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 concentrar. Fica muito próximo do um quando você tem um reservatório de fato. Então, juntando esses dois resultados, esses caras aqui, né? O Sandro Popesco, o Anthony Short e o Andrés Winter, escreveu nesse Nature Physics, né? Que diz que o emaranhamento tá nos fundamentos da mecânica estatística, né? Por quê? Então, você tá ampliando um estado puro e jogando fora os graus de liberdade do reservatório e vendo que isso dá o canônico pra você. Agora, você sabe que esse estado que você tá pegando, né? Como o reservatório é muito maior do que o sistema, ele vai tá altamente emaranhado. Então, juntando as duas coisas, você bota o emaranhamento nos fundamentos da mecânica estatística. Então, todo esse approach, né? Que eu chamei approach da tipicalidade, né? Usando o lema de Levy, é muito bonito, porque é muito geral. É como o caso dos dados, né? Muito geral, assim. Eu não preciso te falar qual é a sequência de dados que eu tive pra você saber que, bom, muito provavelmente eu tô pertinho da média. Aqui é a mesma coisa. Não preciso te falar qual é o estado puro. Certamente, quando você jogar fora os graus de liberdade do reservatório, você vai ter um estado muito próximo do canônico, né? Mas aqui tem uma diferença. Esses estados puros, né? Nessa esferona, né? Que a gente falou. Não são necessariamente estados muito fisicamente razoáveis, né? Você pode pensar que esses caras são estados altamente complexos, né? De várias partes, né? Vários subsistemas, né? Podem ser, sei lá, ground states jamitonianas, super interação de cinco corpos ou coisas do tipo, né? Podem ser gatos de training. Podem ser coisas não necessariamente muito físicas, né? Então, podem ser, por exemplo, como nesse artigo aqui, que é muito legal esse artigo, que mostra que, pra você gerar esses estados aleatórios, né? Que são os estados típicos, né? Esses que você pega endomicamente, você pode precisar de tempo exponencial num computador quântico, né? Tempo exponencial no número de subsistemas, na dimensão do sistema. Então, pra você criar esses estados, em princípio, você precisa de tempo infinito. Né? Bom, tempo exponencial, né? Então, seria muito... Pode ser que as afirmações que você tá fazendo, olhando esses estados típicos, não sejam razoáveis fisicamente. Porque você tá pegando caras que não são razoáveis fisicamente. Né? Então, os que são físicos, né? Que a gente consegue construir, sei lá, num tempo hábil, a natureza consegue construir num tempo hábil, estariam aqui, né? Então, aqui são todos os estados quânticos. Então, o que a gente quer fazer é ter... um equivalente do Teorema de Levy, né? Usando canais quânticos, de certa forma, pra trazer esses estados típicos pra dentro dos estados físicos. Tá bom? Então, esse aqui que é o canal quântico, que é atuando, né? O lambda está atuando nos estados típicos. É esse que você pega endomicamente nessa esfera, né? Que são não físicos, mas você atua com o canal, e aí, de fato, eles ficam razoáveis pra você. São estados que você pode produzir facilmente. E aí, sim, aí você quer se questionar se as afirmações que você fazia, usando esse formalismo super geral, ainda sobrevivem. Tá bom? Então, claro. Não. Bom, aqui tá bem geral, né? O constante é, tipo, dimensão D, você pega... Todos os estados, né? É, você pode... Não, não, mas é, tipo, dimensão fixa, né? Então, fixa a tua restrição, HR. Ali você tem todos os estados, tem estados puros, estados misturas, tem todo mundo, né? Então, todas as matrizes de densidade que atuam em HR. Tá bom? Então, o espaço de operadores lineares, traço um, completamente positivo. Tá bom? Bom, então, já que a gente tá comemorando aí os 100 anos do Guido Beck, né? Tem essa frase que eu achei dele. Então, agora, enfim... Então, eu tava falando de resultados de outras pessoas, né? Então, agora eu vou começar a falar um pouco dos resultados, enfim, da estratégia, da nossa estratégia, né? Pra trazer esses estados que você sampleia, né? Esses estados típicos, pra transformar eles em... Boa essa frase, né? Só precisa de um pedaço de papel e a matemática começa, então vamos começar a matemática. Então, lembrando pra vocês, então, o que é o lema de Levi, né? Você tem essa opção que tá te falando sobre a propriedade do sistema físico, né? E o que ela tá falando é se você se ampliar... Se você se amostrar, né? Se você se amostrar um estado puro dessa hipersfera de 2D-1, a chance dessa propriedade tá fora da média por um Y-DK exponencial. E aí tem, enfim, eu falei, vai ser técnico, né? Mas tem dois ingredientes aqui, né? Um é essa constante de Lipschitz, né? E o outro é que você tá pegando uniformemente, aleatoriamente, né? Tá fazendo a distribuição uniforme, tá bom? Então, esse é o que tá escrito aqui, né? Então, esses dois ingredientes básicos tem que você precisa satisfazer pra poder usar o lema de Levi. Você tem que pegar na distribuição uniforme os estados e F precisa ser Lipschitz contínuo de Lipschitz com respeito à norma euclidiana. Enfim, tem todas umas sutilezas aí, né? Então, vamos lá. Então, o que eu vou tentar fazer é argumentar, né? Usar esses canais quânticos pra transformar os estados típicos em estados físicos e, ainda assim, poder usar, de certa forma, uma versão do lema de Levi. Ou seja, o que a gente tá querendo fazer é generalizar o lema de Levi pra uma distribuição arbitrária, né? Arbitária não, mas é induzida por um canal quântico. Então, tá. Então, você tem lá os teus estados típicos que vivem nessa esfera, né? Bom, eu só consigo desenhar uma duas esferas, não consigo desenhar mais do que isso. Então, tem aqui a esferinha, mas pensa que isso aí é muitas dimensões, né? Que é o teu espaço de input. Tá bom? São todos puros, mas eu já tô pensando nas borboletinhas em bom português, né? Ou seja, nos projetores unidimensionais. Então, a ideia é atuar um canal quântico lambda de tal forma que esses caras agora virem físicos, né? E eu não consegui nenhuma imagem muito boa pros estados físicos, mas, enfim, é aquele conjunto dos estados físicos que tava lá. Então, esse aqui é o espaço induzido. Então, se eu tenho uma distribuição de probabilidade aqui, atuando com esse cara, eu vou gerar uma outra distribuição de probabilidade induzida nesse espaço aqui. Depois, eu calculo a função, a propriedade que eu quiser, né? E aí, faço o histograma, se a propriedade for pros reais, por exemplo, né? Calculo lá, sei lá, a distribuição, a estatística da composição de f com lambda. Tá bom? Acho que essa é, tipo, a ideia, tipo, em figuras, assim, a coisa mais clara que vai ter. Então, alguma questão aí? Tá claro a ideia? Tá claro a ideia? Não, mas você pode pensar que a sua propriedade difere isso, né? Não, mas pensa, sei lá, pensa um quibit, né? Não, não, mas, tipo, pensa um quibit, né? E digamos que a minha propriedade seja o valor esperado de sigma z. Quem tá em cima tem valor positivo, quem tá embaixo tem valor negativo. Né? Então, enfim, depende do que você vai calcular. Se o que você vai calcular não se importa se tá em cima e embaixo, eu concordo com o que você vai calcular. Pode ser, assim, é completamente arbitrário, né? A propriedade que eu tô falando aqui é f, né? Tipo, pode ser qualquer coisa. Tá bom? Mas tá claro, a ideia é essa, assim, tipo, transformar esse espaço que é essa esfera, né? É hiperdimensional em algo que é físico usando esses canais quânticos e dali eu calculo a propriedade nesses caras. Ou seja, aqui no meio, se eu se ampliar desse conjunto, eu já vou estar se ampliando de estados físicos. Então, a ideia é essa, né? Usar os canais quânticos pra transformar a distribuição em uma distribuição de estados físicos. Aqui não tem nada pra colocar aqui. Como assim, não tá sobrando? Aqui embaixo. Não tá sobrando do quê? O L. É porque eles são uma tris densidade, né? Então, L pra mim são os operadores lineares que atuam no espaço H induzido. Então, são as matrizes densidades. Aqui são as matrizes densidades no espaço de input, que são só os estados puros, né? Então, pega os projetores, em bom português, atua o canal, isso vai te dar uma outra matriz densidade, mas aí já nesse espaço induzido, e aí eu calculo a minha função que eu queira calcular, sei lá. que pode ser pros reais, mas enfim, os reais também são um espaço, né? Tá bom? É, não é um filtro porque é um canal quântico. Então, tem que renormalizar depois. É um filtro no sentido, sei lá, de machine learning, talvez, mas enfim, é um canal quântico. Né? Tá. O estado daqui não pertence aqui, não, não seriamente. É, vai mudar. Em princípio, os espaços podem ser distintos. A gente vai olhar casos onde os espaços são dimensões diferentes. Tá bom? Então, vamos lá. Então, não sei, alguém sabe o que é? Bom, agora tá escrito, mas enfim. Ah, continuar de Lipschitz. Alguém já tinha ouvido falar nisso? uma função é contínua de Lipschitz, uma função entre espaços métricos X e Y é dita contínua de Lipschitz. Se existe um eta positivo, tal que f de A menos f de B na métrica do espaço Y é menor ou igual que eta vezes A menos B na métrica do espaço X. Ou seja, é uma exigência fortíssima de continuidade. continuidade. Não é só para A e A mais DA, que é o que normalmente a gente faz, mas é tipo qualquer A e B. Tá bom? Qualquer A e B do seu domínio, isso tem que ser verdade. Tá bom? Então tem que existir esse eta maior do que zero. Então é uma... Enfim, essa é a definição, não sei. Não, mas teve uma razão. Mas assim, acho que não, sabe por quê? Porque essa métrica aqui é a métrica no espaço X. E aí, se você quer, você escolhe a métrica como sendo, sei lá, digamos que fossem A e B fossem números reais, você fala, bom, a métrica é A menos B ao quadrado, não sei se vai dar uma métrica, mas enfim, tem que ser uma métrica, né? Tem que ser... Pode fazer a desigualdade triangular e todas essas coisas. Zero, isso aí somente se é A igual a B. Bom, a razão para ter a definição fora da valor absoluta. É, não é o valor absoluto, isso aqui é a norma. É a norma. É a norma. É a norma no espaço X. A gente vai olhar casos concretos, tá bom? Mas enfim, não sei. Então, vamos lá. De fato, eu vou escolher a norma 1. É isso aqui, né? Bom, não sei se dá para ver para todo mundo aí, não sei se todo mundo já sabe, mas a norma 1 do operador A é o traço da raiz de H. Tá bom? Então, é a soma do módulo dos alto valores do operador. Então, olha só, eu vou assumir que a minha função, minha propriedade, é a contínua de Lipschitz, tá bom? Então, esse passo aqui, F, eu já vou assumir que é contínua de Lipschitz. Então, eu quero mostrar que todo esse processo aqui é contínua de Lipschitz. Se eu puder, eu posso simplesmente se ampliar do meio aqui. Então, o que eu quero mostrar é que, bom, então, eu pego aqui a função composta do meu canal atuando num estado puro, menos a função atuando no canal num estado puro. E é que eu estou usando a norma 1, que é uma escolha de distância em espaços de operadores lineares, tá bom? E aí, bom, uso a continuidade de Lipschitz da função que eu estou assumindo. Aí, me sobra essa parte aqui, que é a distância agora no espaço induzido, se você quiser. Então, eu estou fazendo o caminho contrário. A distância no espaço induzido. E aí, bom, talvez eu devia ter falado esse primeiro, mas o que são canais quânticos? Então, canais quânticos são as transformações mais gerais que você pode fazer no estado quântico, no sistema quântico. Então, você tem aqui o seu input, atua com o canal quântico, você tem o seu output e para que ele seja um estado quântico, ele tem que satisfazer um monte de propriedades. Tem que ser linear, tem que preservar a hermiticidade e também tem que ser positivamente complexo. Enfim, são propriedades que essa transformação aqui tem que satisfazer. E aí, se ela satisfaz isso tudo, o que dá para mostrar é que essa distância 1 ela é contrativa, ela não cresce com a atuação do canal quântico, ela é monotônica na atuação de canal quântico. Ou seja, se eu tenho meus dois estados aqui de input, a distância entre eles nunca aumenta. então, a distância depois é sempre menor ou igual do que a distância antes. Tá bom? O que é assim, parece mega técnico, mas enfim, está dizendo, se você, pensa que esse canal aqui está tipo jogando informação fora sobre o teu sistema. Tá bom? Então, se está jogando informação fora, eu não vou conseguir distinguir dois estados melhor se eu jogar informação fora. então eles ficam mais próximos. Então, pensa que quando estão muito próximos os estados é mais difícil de distinguir eles. Então, se você está se aproximando vai ser mais difícil de distinguir. Então, estou jogando informação fora, vai ser mais difícil de distinguir. Bom, e aí eu sigo com as minhas desigualdadezinhas. Bom, então, uso esse fato que é contrativo e ainda boto aqui uma constante Lipschitz. Você vê que de fato esse lambda aqui é Lipschitz com constante 1. Isso é verdade para todo lambda. Mas pode ser que para algum outro para um lambda específico eu tenha uma constante Lipschitz diferente de 1. Então, eu boto aqui a possibilidade que de fato vai acontecer. E aí fico com essa diferença que ainda na norma 1 aí uso um boundzinho simples e transformo na diferença dos vetores norma euclidiana. Meio técnico, mas enfim, assim, é meio técnico, mas assim, é infinitamente mais fácil do que as contas que o Tobias faz. Isso aqui é tipo tautologia básica. Realmente não tem nada de muito sofisticado aqui. Como você responde a entropia? Assim, aqui está dizendo que a distância está diminuindo. Não pode aumentar, né? É isso, então, daqui para cá, de certa forma, você, a entropia do sistema é não, mas não é verdade, não. O que eu falo é... Olha só, você pode pensar que um canal quântico é, por exemplo, um canal quântico de amplitude dumping, Que é o decaimento, como o Tobias falou. Então, você começa uma superposição, o átomo numa superposição, o átomo de dois níveis numa superposição, se você espera tempo suficiente, com certeza ele decaiu, né? Então, ele vai para um estado bem definido, né? Agora, esse estado puro, então, a entropia desse cara é zero, né? Então, se eu começo com dois estados distintos, todos os dois vão para o estado zero, se eu espero tempo suficiente. Então, a distância entre eles diminui, né? Mas a entropia de cada um deles, bom, nesse caso também, deixa eu fazer um exemplo melhor, deixa eu fazer um exemplo melhor. Eu começo não com a superposição, mas eu começo com uma soma estatística, né? Dos níveis de energia, né? Com duas diferentes, duas diferentes distribuições, com uma que tem maior entropia do que a outra. Então, isso, agora funciona, né? Todos vão para o zero, né? Então, a distância deles vai para zero, mas a entropia de cada um deles aumentou, diminuiu. Todas elas foram para zero. Então, acho que não dá para fazer uma... Talvez a diferença, talvez a diferença alguma coisa, talvez, né? A diferença certamente diminui, né? Eles vão para o mesmo estado, nesse exemplo, então, é. Mas se não dá, teria que ser uma diferença de... Espera aí, para aí, eu estou tentando fazer esse negócio agora, né? Na entropia. Como é, a diferença diminui? Não, não, mas é... Mas para cada um deles, eu estou ganhando informação, né? Porque eu sei que cada um deles foi para o estado fundamental. traço parcial. Não, eu estava... Bom, enfim, traço parcial é outro exemplo, né? Mas tá... Aí você diminui a distância... Isso. É, nesse caso, sim. É, nesse caso, sim. É, tá certo. É, se eu faço traço parcial, eu estou jogando coisa fora, eu tenho menos informação. Isso. Isso, exato, exato, exato. Não, que eu achei que você estava falando do exemplo de... Tá bom, enfim, como eu falo? Meio técnico, mas super simples, na verdade. E aí você consegue chegar nesse lema de Levi generalizado, que, enfim, é gigante, mas, enfim, vamos tentar ler, né? Então, se eu tenho essa função, essa propriedade, né? Eu quero olhar se ela converge em torno da média ou não, né? E ela é uma função que vai lá do espaço induzido agora para os reais. E agora eu vou se ampliar do espaço induzido, né? E esse espaço é induzido pela ação do canal quântico naquela espaço que é uma esfera, né? O espaço de estado escuro. E aí a gente prova a mesma coisa, né? Então, aqui, né? Eu estou se ampliando, estou mostrando do espaço induzido. Aqui tem um abuso de notação, mas, enfim, eu estou atuando o canal na esfera, isso está me dando a distribuição induzida, estou se ampliando dele e estou falando que uma função está longe do valor médio dessa função por um valor épsilon decai exponencialmente com épsilon ao quadrado e aqui ainda aparecem as constantes de Lipschitz, tá bom? E aqui, de novo, aparece a dimensão, que é a dimensão do estado do espaço do espaço de input, ou seja, é a maior dimensão, ou seja, isso aqui é bom nesse sentido, não perco a dimensão. Tá bom? Meio duro. Alguém? Comentários? Bom, então vamos tentar olhar um pouco as aplicações, né? Então, o que eu vou fazer é usar esse ferramental para olhar princípios canônicos, né? Então, a primeira coisa é olhar novamente aquele princípio canônico que foi... Ah, não, aqui é tipo super geral, né? Então, considera o meu sistema um espaço de Hilbert A, tá bom? E aí a gente vai botar restrição, que é só um subespaço, aqui é meio trivial, não faço nada, mas é só para poder falar depois de restrições, por exemplo, restrições de energia, né? Então, o microcanônico é esse cara. Então, o que a gente está mostrando é se você tem uma se você se ampliar daqui ou se você se ampliar lambda atuando nesse psi, você também vai poder calcular a distância entre o canônico para esse lambda agora, né? Agora é o lambda atuando no microcanônico, é o teu novo canônico, né? Pensa, o traço parcial daria o canônico usual, mas agora se eu estou jogando informação fora de um outro jeito, isso vai me dar um outro canônico para uma outra situação, né? E isso aqui vai dar a distância entre esses dois estados, né? E isso, usando aquele lema de Levy, é generalizado, a gente mostra, então, que ele concentra, ou seja, que a distância entre esses dois caras vai para zero. E para fazer isso, a gente calcula o valor médio dessa função, porque você tem que ver a distância para a média, né? A gente calcula a média, e a média vai ser uma coisa que aí sim aparece a entropia, né? a média dessa função no espaço induzido é uma coisa que depende da entropia do canal que está fazendo essa mudança da distribuição de probabilidade, né? E a entropia de um canal é definida através dessa matriz de Choi, né? Então, você tem uma matriz que define completamente quem é o canal para você, e aqui a gente calcula, enfim, o que aparece de fato para o valor médio é a entropia desse canal, ou a pureza do canal. Mas aqui é a entropia linear, é 1 menos traço de Rho ao quadrado. Enfim, é trivial daqui, né? É tipo, é 1 menos traço de Rho de Jλ², que vem daqui para cá você é tipo, não fez nada. Só usei a definição. É 1 menos traço de Rho de Jλ². A entropia linear, né? É tipo, E igual a 2, se não é igual. É. Tá bom, então, aí com isso você consegue escrever esse outro monstrengo que é, então, se eu pego um estado ampliado agora do espaço induzido por esse λ, a probabilidade desse estado estar longe, né? e agora em distância mesmo, do canônico para esse canal, por um ε mais um negócio que depende da entropia do canal, decai exponencialmente. Então, de novo, tudo isso aqui é tipo, é, tipo, como eu falo, é amassando um pão de diferentes jeitos, né? E vendo os resultados. Então, só usando o lema de Levy, né? E, tá mostrando, então, que a, se ampliar esses estados, vai, a hora que você joga fora os graus de liberdade que você não tá interessado, você fica muito perto desse canônico generalizado, né? Então, o caso que a gente tinha antes lá, como tu aí, Múcio, o que foi feito lá pelo Popesco, Short e Winter, né? Você tem lá o sistema reservatório, faz a restrição, sei lá, restrição de energia, pega o microcanônico, sampleia em, na esfera, e o que eles olham é a distância entre, quando você joga os graus de liberdade do reservatório fora do, diretamente do estado puro e a distância para o canônico, né? Que é jogando os graus de liberdade do reservatório no microcanônico. Então, o que a gente vai fazer agora é um pouco diferente. O que a gente vai fazer, a gente vai primeiro atuar com um canal, que é um canal de depolarização e depois a gente vai olhar a mesma distância que eles estão olhando, tá bom? E com isso, né? Esse canal de depolarização é um cara que tem como ponto fixo exatamente o microcanônico. Então, de certa forma, eu vou estar sampeando de caras que estão cada vez mais e mais mais perto. Pode construir esse cara, né? Então, o microcanônico é o ponto fixo, né? Isso que está dizendo aqui. Então, você calcula essa distância, Então, o que você está fazendo, agora, tentando fazer a figurinha, né? Então, você mapeou todo esse teu espaço num espaço que agora é, não são mais estados puros, né? é mais uma esfera, né? É um bicho convexo e para cada P que você escolhe, né? P aqui é a força do canal de depolarização, né? Você troca o estado que você tem com probabilidade P. Você se aproxima do canônico, né? Então, você já sabe que quanto maior for esse canal que você está atuando, mais e mais próximo você está. Então, o que a gente está fazendo é ter uma convergência ainda mais forte para o canônico. E, mais ainda, né? Se você imagina aqui a tua miltoniana, agora sim, né? A gente está pensando fazendo restrição de energia, a tua miltoniana é separável, por exemplo, né? Ou seja, o teu canônico é um estado separável, então, sempre vai existir um P, tal que você vai se ampliar só de estados separáveis e você vai ter o mesmo tipo de resultado, ou seja, quando você joga os graus de liberdade do reservatório fora, você se aproxima do canônico, tá bom? Então, isso tudo para dizer que, bom, emaranhamento não é necessário, né? Para chegar, para obter os resultados que eles obtiveram, nem sempre é necessário o emaranhamento. Se você tem o teu, a micro canônica é separável, você, de fato, não precisa de emaranhamento. Então, o emaranhamento está nos fundamentos da mecânica estatística, enfim, fica em suspenso, pelo menos. E aí, bom, só para, vou correr com um caso rapidinho, que é o caso do Scorsi-Granes, né? Posso deixar de falar sobre isso. Então, de novo, a mesma coisa, você tem N spins com essa Newtoniana, né? E você vai fazer a mesma historinha, né? você vai ver, sei lá, N sobre K deles, você vai ver como um só. Então, é diferente fazer o traço parcial, você vai juntar N sobre K e vai olhar isso como um spin só. mostrar aqui, enfim, como que você faz isso, qual é o canal que faz isso, é esse aqui, não tem um probleminha aqui. E você faz a mesma historinha, deixa eu correr. Bom, enfim, só falar, a historinha aqui é essa, né? Você tem lá nos seus 2 elevados a N dimensões, né? Você tem N de pins meio, você bota uma restrição de energia, então, P aqui é o número de excitações, vai te dar a fração de excitações, né? Você tá fixando energia, pega seu microcanônico, ou seja, todas as strings que tem N vezes P1, sampleia daqui, ou você já sampleia do espaço induzido, mas enfim, e aí a gente mostra que converge. E é só pra mostrar, então, a diferença entre essas duas situações, né? Se você tá jogando fora parte do seu sistema e ficando só com K spin, ou seja, traço parcial, a distribuição de energia do canônico, agora, se você tá fazendo, você tem lá os seus N spins e tá somando em bloquinhos de N sobre K, de tal forma que no final você termina com K spins também, o seu canônico é esse aqui, ou seja, são caras muito distintos, aqui é a distribuição de energia, né? Deve ser módulo de S aqui, e ainda assim, a gente consegue mostrar a convergência hora pra um, hora pra outro. Então, deixa eu concluir aqui. Então, o que a gente fez foi generalizar o lema de Levy pra sampliar de estados mais razoáveis fisicamente, né? Mais razoáveis no sentido, por exemplo, eu não preciso nem de estados hiper-emaranhados ou coisa do tipo, eu posso sampliar de estados que são estados mistura, mas que são pouquíssimo emaranhados, Então, caras que dá pra serem feitos, então a gente mostra que o emaranhamento nem sempre é necessário, né? E, bom, e temos aí a extensão do canônico pra outros cenários diferentes dos sistemas abertos, né? Ou seja, como a gente demonstrou esse lema de Levy, a gente pode usar ele pra achar os canônicos, né? Nesse caso aqui, de fato, a gente sabe qual é o canônico, a gente conseguiu calcular na mão, mas você pode não saber, então o que você pode fazer é, bom, samplei um estado aleatório, aplico o meu canal e esse cara vai ser em grande, em boa aproximação o meu canônico, tá bom? Então você nem precisa saber o canônico em todas as situações. Bom, só pra fechar, então, acho que tinha, isso meio que remonta ao prêmio nobre, de certa forma, né? Esse quadro tava lá na, no sexto andar, né? Não sei pra onde foi, mas diz esse, nossa juventude não terá vida fácil e terá que lutar para evitar os erros fundamentais e contribuir para a formação de uma nova tradição, né? Esse é o discurso do Guido Beck quando ele vira professor honorário na UFRJ, né? Bom, espero que a gente consiga corrigir determinados erros muito em breve e outros no futuro. Obrigado. 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 A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, quando a gente tava lá atrás, é... Estamos olhando quando no teorema do limite central você aumenta o número N variável de atratórias em condições bastante gerais o atratório dos partos que estão mais altos de tudo é que N aumenta e se aproxima cada um e a discrepância com a calciante que ele vai atingir com ele e a discrepância essa discrepância teve o traseiro quando ele aumenta e teve o traseiro como este que é praticamente o teu é é a primeira não acho que esse está falando clássico acho que a primeira transparência que é o é esse aqui é o o É, acho que esse aqui é o mais, acho que esse aqui seria o mais interessante para a discussão, né? É, exatamente, esse é, que é exponencialmente, mas constante, D, e o D, se próprio diz, é o N. É, exato, é o equivalente do N. É, é... Não, eu não vejo, mas acho um bom ponto, assim, como eu tentei enfatizar, acho que isso aqui dá para usar para achar quem são canônicos em situações outras do que, sei lá, o que a gente está acostumado, né? Então, como a gente provou essa, aliás, acho que aqui é melhor ainda, né? É, como a gente provou isso aqui, então se você pega um lambda tal que esse seu canônico aqui não é uma distribuição gaussiana, isso aqui vai aproximar, vai concentrar em torno dele, mas aí esse aqui não vai mudar, não. Enfim, talvez o bound não seja o melhor bound que a gente tem, né? Isso aqui é o que a gente conseguiu provar, mas mesmo que esse cara aqui não seja uma gaussiana, na energia, por exemplo, né? Essa concentração vai acontecer com esse bound exponencial, mas que talvez tenha algo melhor. Não, tudo bem, pode ser, pode ter algo mais justo, né? Não, pode ter algo mais justo, sem dúvida, isso aqui é tipo... É, não sei, pode ser. Não, entendi. Não, entendi. No início você pega, você começa com aquela esfera, e essa esfera não viria o que você está falando? Acho que não, porque o que a gente faz é de fato mudar essa esfera, né? A gente muda a distribuição. Não, é inocente, enfim. Mas é uma distribuição induzida, né? A gente vai ter uma distribuição induzida. Eu tenho que saber disso, a gente espera. É, isso sim. Se ela não for uniformemente povoada, é uma esfera. Mas vamos supor que tenha um impacto tal. Entendi, entendi. Não, tudo bem Mas aí é outro mundo Que a gente teria de conta Mas de qualquer forma A gente não consegue mudar Essa distribuição arbitrariamente Com esses canais Eles têm certos vínculos Por exemplo, se você mapeia De uma dimensão que é a mesma Da dimensão da esfera Aí não tem muito o que dá para fazer Você mostra Para outros tipos Você tem um sistema caótico Então os outros estados São um parágrafo de transferência Agora se você faz Uma dimensão local É a mesma que a dimensão Que você vê Que todo o resto é Agora se você mostra Eu não faço uma dimensão local Mas faz um post-trade É, é Se você já avisa essa ideia Começando por um sistema caótico Você tem uma Ipset Pode escrever essa nota Pode, acho que Talvez possa Agora se você não começar Com um sistema caótico Aí não vai ficar Com uma dimensão Claro, 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 claro Pode ser É Assim, eu não sei muito Sobre ETH, né Mas talvez Fala, Sopan Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu não sei responder, Mas, assim, eu lembro de ter visto artigos que usam, lembro de Levy, mas o tipo tradicional, por assim dizer, né? Sampiando da esfera. E nessa coisa de buracos negros, mas realmente falar sobre entropia, né? Acho que é um pouco, sei lá, o que o Tobias falou no ano passado, se foi no seminário da TEL, né? Esses page states, né? É a mesma coisa, no certo sentido, né? Você está olhando a distribuição de entropia e a distribuição de entropia converte também em torno da média, né? Então, acho que tem uma conexão, mas, assim, sem cost grains, isso acho que nunca vi. E cost grains, como eu falo, aqui, cost grains é tipo uma coisa que, sei lá, é uma coisa que eu gosto, mas, tipo, a ideia é mais generalizar o dilema de Levy, né? Então, você poder sampliar de amostrar de distribuições outras, né? Que são geradas, induzidas por esses canais quânticos. A gente estava pensando sempre nos cost grains, aí o Tiago percebeu que, na verdade, isso poderia ser útil para outras coisas. Mas, buracos negros, aí, não sei, já foi muito, muito além. É... Eu não consigo falar nada Educated Gas, que nem falou o outro dia. Eu não sei, acho que, enfim, está bem fora para mim. É, pois é. Então, esse é um ponto, é. Entre D... Entre D... É... É, 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 é. Você quer que tudo isso aqui é... Não, é... Não, é verdade, mas, enfim, é... Não, não, é que ele está falando que tem esse termo aqui, né? Então, mesmo que eu faça Y para zero, ainda fica com uma distância que é maior do que um troço aqui, né? Não, não, eles são completamente independentes, né? Isso aqui são letras distintas, né? Isso aqui não é um símbolo... Por isso, então, mas se a probabilidade ser maior do que zero, a distância maior do que zero é um. A distância, enfim... Tá certo. Enfim, tinha o que chegar lá. Que constante? Essa? Aqui? Não, esse é um problema, realmente. Mas é, enfim... É o que meio que dá para provar, né? Então, o que dá para fazer é achar... Isso é uma das coisas que a gente faz, enfim, não discutir aqui. É achar canais que maximizam a entropia, né? De tal forma que isso aqui fica o mais justo possível. Mas esse aqui, por exemplo... Ah, se você passar alguma coisa para lá, né? Aí teria que mexer no... Enfim, na demonstração do Levy direto. E essa constante aí entra no três fatores, no lugar do doido, algum outro vício máximo. É, não. Não, isso aqui é o que o... Não, pode ser que dê, realmente. Mas aí teria que olhar o... Sei lá, a demonstração do Levy direto, né? Não dá para ser só usando, né? Esse aqui é o que faz também o Popesco e companhia, né? Fica com esse pré-fator aqui, só que no caso deles, o lambda é o traço parcial, simplesmente. E ele fica com esse negócio. Fica um pouco... Fica mais difícil, né? De fato, ele meio que esconde isso no artigo, porque ele chama tudo isso aqui de tal, isso aqui de tal linha, e aí fica... Fica... Não sei se tem um gravado, né? Mas em português é quase uma codificação, né? E aí fica fora, né? Mas realmente tem essa questão, mas aqui é bacana, nesse aspecto, porque a gente pode maximizar esse cara aqui, né? E pegar o melhor bound possível. O Depolarizing, eu não comentei nada sobre isso. O Depolarizing é o cara que maximiza isso aqui. Então, sempre atuar o Depolarizing é a melhor coisa a se fazer. Você vai pra dentro do... Tipo, você vai pra cima do microcanônico com o Depolarizing. Você tá dando um zoom perto dele. E aí, sampleia estados que já estão pertinho, a distância vai ser pequena. Enfim, é meio óbvio. Quanto que depende? Ah, pra você pegar, sei lá, lambda sendo uma transformação unitária, a entropia vai ser zero, entendeu? Aí, com o Depolarizing, fica um sobre... Cadê o Paulo, Pedro? Não sei se você vai lembrar, mas fica tipo um sobre uma dimensão, que é isso, tipo a dimensão do reservatório. Mas você pode fazer esse negócio meio grande, né? Então, tem uns... Mas é, enfim, é como você tem que calcular a matriz de Choy e calcular a entropia desse bicho. Ou seja, no espaço dobrado. Mas o que maximiza a entropia é o Depolarizing. Valeu. Valeu. Ah, não dá uma filha. Não dá muito, né? Uma hora. Valeu. Valeu. Vou sentar aqui na 13. e aí o que é? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Está dando? Opa, melhora. Enquanto a diversidade da plateia, eu vou, de certa maneira, não satisfazer muito o pessoal de gravitação e cosmologia, mas fazer uma palestra que agrade talvez mais o pessoal de outras áreas. Isso é uma coisa, um aviso prévio, e... Opa, que bom. Outro aviso prévio é que essas questões que eu vou tangenciar, algumas delas já vêm sendo tocadas do ponto de vista observacionais, outras nós estamos fazendo propostas de testes observacionais, e outras trocam a questões que eu sempre me perguntava como formular algumas coisas da física, e como tratá-las melhor, e eu não encontrava as ferramentas para fazer isso. vou dar um exemplo, eu vou mostrar um pouco no seminário, a gente sabe das simetrias da lei da microfísica pela troca de T e menos T. e isso é uma coisa que... um pouco trivializada. Se você troca tempo, uma das questões que nos preocupou, e essas questões foram... eu vou mencionar discutidas com o Nivaldo Lemos, que foi professor do Estudante do CBPF, essa simetria, ela não se revela na natureza, no sentido de que a gente tem vasta imensidão cósmica, como é evidente a simetria temporal na evolução do universo, que se expande, e com medidas feitas de CMB e tudo mais. Então, é um trabalho que a gente está acabando de escrever, que eu não vou falar dele. A gente pode, de alguma maneira, testar essa simetria via observação ou via um experimento. Há alguma simetria temporal predominante na natureza? Nós temos várias simetrias na natureza. A da seta, da termodinâmica, da biologia, etc., etc. Então, nós temos tratado questões com isso ligado a ferramentas e como formular isso. Vou mencionar outra questão que, o passo seguinte, no trabalho que a gente começou a fazer contas, é que todo mundo, a gente conhece a cosmologia e a física até as bordas do nosso sistema solar. Não mais. Agora, já estou levando essa escala bem grande. Mas, quando a gente vai escrever o universo, a gente postula a validade das leis físicas para qualquer escala. E isso é usado, por exemplo, no modelo padrão de cosmologia. Você diz que a física nuclear vale para qualquer redshift. eu disse que as interações eletromagnéticas valem lá na última superfície do espalhamento, do CMB. Qual a questão subjacente que nós nos colocamos? Como é que a gente trata matematicamente a validade global, o espaço temporal das leis físicas? O que a gente precisa da matemática? São fundamentos de cálculos em R3, R2, Rn, espaço rio, áudio linear, ou a matemática que nos é ensinada pelos matemáticos? Ou a gente está deixando de aprender alguma coisa, de ferramentas para expressar essas hipóteses de uma maneira a possibilitar testes dela? Porque senão fica uma hipótese inatingível, unfalsified, a palavra em inglês. Então, nós temos nos preocupado com questões que tangenciam isso e eu vou falar de uma delas e vou mostrar um pouco de qual o caminho matemático que a gente tem vislumbrado para tratar questões como essa, tem outras, e se der tempo mostrar que isso pode ser feito fisicamente. Ou seja, a última resposta a validade ou a existência de um tempo cósmico global só para pegar a cosmologia, a última resposta está na natureza, mas a gente precisa aprender a formular, porque senão a gente não sabe onde caminhar. Então, o meu seminário é ao longo dessa linha e eu vou pagar um... para isso eu vou... porque isso foi um caminho não só do pensar, mas um caminho de estudo, da história, da matemática, buscando ferramentas para tal. E nesse estudo a gente se deparou com algumas referências, eu vou mencionar algumas, até para a cultura geral, e no final, como tem cosmólogos, eu vou mostrar o foco que está aí no título, que é uma questão que a gente trata e propõe um experimento nesse último trabalho de 2022, mas antecipo o que realmente está me seduzindo no momento é poder testar a existência de uma seta no tempo cosmológico dada à similatria temporal e à vastidão do cosmo, do espaço e do tempo. Mas essa questão eu prometo que o próximo coloco, o próximo workshop eu trato dela porque já temos os primeiros resultados. eu vou tentar eu vou tentar ficar por aqui que eu vou ficar meio sentado meio em pé vou ver se eu conduzo aqui só uma observação final aqueles que tiverem interesses técnicos e detalhes que eu acho que pertinente e deve ter os trabalhos tem eu estou disponível a discutir detalhes a posteriori porque como eu disse a atitude de tentar agradar a maior parte da plateia que me levou a essa formatação quer dizer que eu não estou abrindo mão de detalhes técnicos não de jeito nenhum vamos lá porque não vai porque não vai como é que eu troco é só aqui é só aqui que eu troco só aqui para eu ter dado dá dá bom como é que começou isso vou falar do fim para o começo o John Stewart nós procurávamos o modelo cosmológico padrão eu vou falar um pouquinho adiante introduzir de alguma maneira uma quebra da existência de um tempo cósmico global e começamos a procurar na matemática como é que isso teria feito e isso é um pouco de história para eliminar e nos deparamos com os livros do John Stewart o John Stewart é um matemático australiano que mora nos Estados Unidos e o John Stewart tem belíssimos livros entre os quais livros de matemática diferentemente dos historiadores de matemática que contam o que é possível para um historiador em geral mesmo aquele que sabe um pouco mais de matemática o John Stewart é uma pessoa que é matemático e decidiu esclarecer a parte da história quase toda a estrutura da história da matemática tentando uniformizar as linguagens usadas em diferentes academias diferentes períodos o período as linguagens diferenciais algébricas testoriais grupos variedades espaços topológicos espaços vetoriais essas coisas foram feitas ao longo de muitos séculos e cada um usava a nomenclatura distinta difícil de ser lida difícil de serem encaixadas e ele decidiu fazer isso e ele começa pela geometria euclidiana pelos trabalhos da Grécia melhor dizendo em particular os trabalhos do Euclides então lendo tudo isso motivado para introduzir uma quebra na existência de um tempo cósmico ele nos levou a ler não tudo algumas coisas são muito triviais buscando formas para explicitar essas questões que eu estava mencionando no começo os 13 volumes do Euclides que é uma coisa maravilhosa esses volumes podem parecer exageros hoje em dia que era um livro naquela época não é de grosso modo que é um livro hoje mas hoje tem edições que essa é a inglesa que eu tive contato é feita num volume tem coisas banais trivial mas no meu sentimento aí nasce a matemática moderna que a gente conhece é com Euclides e ele deixa muito claro esse historiador porque ele é um matemático como é que foram surgindo tudo a partir do Euclides nesse excelente livro que tem 800 páginas em que ele mostra como é que as estruturas algébricas todo o corpo da matemática só para ser bem breve senão eu vou falar de muitas estruturas tudo começou lá na Grécia e uniformemente o tratar matemático que são diversos olha e escrevia de uma maneira uma grande idiota e por aí vai olha e idiota e tenta uniformizar isso como matemático e historiador para um entendimento repito nossa questão era buscar linguagens para expressar nossas inquietações com a simetria temporal a existência de um tempo cósmico e validade global das leis da física era uma questão teórica mas nós queríamos mais só para enfatizar questão experimental e esse foi o caminho algumas observações a favor dos gregos que estão aí feitas quando os gregos fizeram quando Euclides fez os elementos estava longe de se chegar a ter sinal mais menos estava longe de se chegar ao sinal de igualdade o sinal de igualdade foi inspirado em geometria existe duas coisas mais parecidas do que dois tracinhos paralelos a geometria que motivou a introdução de sinal de igualdade então o que Euclides fez foi uma coisa não só básica fundamental mas foi uma coisa fabulosa porque não se conseguia não se sabia todo o cabedal de matemática que foi tudo construído a partir do que os gregos fizeram e que é tratado de forma matemática pelo Stuart ele não tem só esse livro ele tem cerca de 10 livros ele é um matemático ativo da Austrália dos Estados Unidos feita essa parte de história que eu espero que tenha agradado porque é muito bonito o saber eu vou escapar não 1557 o igual mas o igual eu não botei a data mas enfim foi nesse século 15 16 bem bem depois não tinha sinal de igual aqui só para mencionar rapidamente é um artigo do Nature eu tenho várias isso de respeito ao que o Múcio fala isso daria um coloquio onde é que essa parte da antropologia é usada mas é só para lembrar que uma parte que eu vou chegar lá ela chama atenção e dá origem dos desenvolvimentos fantásticos no no nosso água no nosso na nossa física de hoje é bem depois séculos depois quase 18 séculos bom falar um pouco de topologia eu vou falar isso para motivar que aparentemente atrás de quase tudo que a gente sabe de matemática tem a topologia quase tudo porque eu não me sinto à vontade de ser mais taxativo então essa coisa começa com olha característica de olha que eu vou escapar disso porque a ideia não é não é tratado de topologia hoje era mas um pouco do contato da história e defender um conto de vista então mas essa coisa começa o que está aqui talvez eu consiga mas o fato é que aqui eu não sei se eu consigo o fato é que são transformações que a gente chama de homomorfismo e no fundo é igualdade uma forma diferente de igualdade a gente está acostumado com as igualdades algébricas e outras igualdades na topologia se você puder continuamente fazer uma transformação como essa aqui isso aqui está vendo a transformação lá feita isto é uma igualdade topológica para que saia isso é é o que a gente chama de homomorfismo e onde é que está isso na física os matemáticos têm um pouco de culpa e os ciscos também de usarem tão pouco topologia no seu dia a dia os matemáticos têm culpa no sentido de que os matemáticos pegam ideias tão intuitivas e fazem formalizações e se mandam no mundo fazendo a matemática abstrata e começam a perder a interlocução com quem faz a física e o mundo prático digamos assim então eles eles se afastam muito é próprio do do fazer matemático eu acho que ele queria observar uma coisa a ciência sim sim a gente vai chegar lá sim sim a gente vai chegar lá é lá é isso aí não é só essa coisa não é demais e vai chegar lá agora o que achou é uma topologia dada um conjunto de pontos tudo tudo são pontos você dota ele de abertos em que esse conjunto é um aberto o vazio é um aberto a soma e a interseção infinito é infinito é aberto e você está dotando esse espaço x de uma topologia mas que serve isso pra gente isso aqui eu estou mencionando pra mostrar o contraste da coisa intuitiva com a coisa formal que os matemáticos levam e usam e trabalham e tem a ver com a sua observação então essa é a definição formal mas o que é o que a gente trabalha mesmo como físico a gente trabalha com esse conceito aqui que é um conceito de variedade o que é a variedade a variedade é um conceito de uma forma de extensão do conceito de superfície a variedade é o que todo mundo calcula em física calcula calcula em variedades a variedade ela é o espaço topológico o que é um espaço topológico é um espaço dotado de uma topologia a gente está muito acostumado a gente está muito acostumado e desde o começo nos é ensinado a partir de R3 R2 Rm cálculos etc equações diferenciais toda a análise todas equações diferenciais da física integrais a gente usa mas isso aqui já tem uma topologia ou seja isso aqui já é variedade topológica com uma topologia bem definida então toda matemática que nos ensina já nos ensinam aqui a rigor o que a gente tem como a coisa mais fundamental são farinhas de pontos pontos nesse conjunto x de pontos a gente define abertos define abertos define transações de abertos define topologia e define a coisa mais importante anterior a qualquer métrica que é a noção de continuidade sem ela nada fazemos define continuidade a partir dos pontos notem que os pontos podem ser distintos viu Múcio se há espaço tempo pode ser pontos aqui se são espaços de estados de matéria pode ser outros pontos quer dizer na construção do espaço topológico importa a massa inicial essa massa inicial de pontos essa massa inicial de pontos é que permite construir esse ou aquele espaço topológico em particular na cosmologia a gente trata com variedades de espaços e tempos a massa inicial de pontos são espaços e tempos e a topologia de variedades de espaços e tempos a instaniana é um ingrediente matemático a gravitação é uma coisa interessante é que a própria matemática ela revela ela tem a sua dinâmica no sentido de que a gente trata de espaços métricos com pontos ou eventos e como eles evoluem mas isso repito que é uma área que eu gosto muito mais do que eu depende da massa inicial de pontos e como eu construo os abertos e fechados e que isso tem um significado levanto e levo para a topologia e daí Marcelo muito bonito isso tudo são pontos eu botei uma farinha aí eu sou nordestino ainda bem eu sou nordestino desculpa eu botei uma farinha aí só para é pictória é só para ilustrar que são pontos e pontos eu abro em abertos eu coleciono os abertos eu faço testações de abertos a partir dele eu faço as massas as superfícies as topologias tudo é nesse vamos chamar de átomo que são os pontos imateriais é a base de toda a coisa dizer uma coisa mais é que se a gente não tem espaços topológicos a gente não introduz conceitos de continuidade e a gente não introduz campos vetoriais a gente não introduz conexões a gente não introduz derivações a gente não introduz nenhuma dessas estruturas matemáticas que a gente conhece então sem a topologia a gente não consegue formular a lei da física topologia é a coisa mais anterior do ponto de vista matemático que um físico pode tratar uma coisa interessante é que como a gente aprende quase tudo nos R's a gente perde esse contato e perdendo esse contato a gente talvez esteja perdendo formas de expressar a natureza formas de expressar fenômenos a natureza porque depois de tudo a linguagem é a coisa mais fundamental que a gente tem como ser pensante em todas as áreas a linguagem é que nos faz humanos que expressa a poesia ou o amor e a linguagem matemática é uma linguagem musical e a linguagem matemática para expressar a natureza então quando a gente perde esse contato já parte daqui a gente pode estar perdendo da agila básica que é a agila sobre a qual a gente constrói a topologia para expressar fenômenos como esse que eu mencionei no começo a quebra de simetria da evolução temporal pode estar pensando porque não está com a linguagem correta porque não nos ensinam com muita frequência as ferramentas de topologia com vistas às aplicações e é um pouco essas ferramentas com vistas às aplicações que a gente tem usado tem conexão com a natureza com o experimento não como eu disse no começo não tem trabalhos que fizemos alguns anos que são citados pelos experimentos Planck WMAP e outros mas não é o que eu vou falar aqui eu vou falar de outra coisa que é um pouco além do que espero ter motivado vocês para essa introdução inicial e sujeitando a seguinte pergunta alô Marcelo quanto blá 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 esse seu se você está fazendo física aqui 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 ou aqui só para dar exemplos que eu posso desenhar a física que eu faço é aqui numa regiãozinha numa regiãozinha ou pequenas regiões fazendo física como eu disse a gente só sabe das leis da natureza no nosso sistema solar o que é que muda essa é a questão relevante depende de que a mudança exemplo uma coisa fundamental que pode mudar e aí varia das escalas da física desde a física subatômica do loop quanto um gravity que supõe variedade a teoria a teoria quântica de campo tradicional e a cosmologia é a escala disso aqui com relação aos efeitos físicos no nosso dia a dia a gente não vê sinais da topologia nos fenômenos que nos cercam nem vê sinais da topologia nos fenômenos astrofísicos há alguns sinais da topologia em escala cósmica e há sinais anomalias de CMB e outros mais mas a gente não sabe no nível do subplanqueano que há sinais da topologia por exemplo então quero que vocês fiquem com uma coisa fundamental essa forma essa essa ou aquela podem ter um efeito mas é muito importante a escala a escala relativa a escala da física que a gente faz então as quebras de simetria de física de partículas podem ter natureza topológica porque não depende da escala da variedade a teoria quântica de Campos à la Rovelli do quantum gravity também supõe variedade e lá pode haver efeitos que a gente tem que expressar com a linguagem que a gente não está acostumado o trabalho que eu vou mencionar é um trabalho ligado a uma propriedade que está ligado a famosa faixa de Nebius que é se você caminha aqui e dá uma volta quando você chega no lugar de partida pelo lado direito virou esquerdo imagina que seja um dipolo e que seja em uma escala bicoscópica ou que alguma cavidade ou algum conjunto de estados da matéria leve a uma configuração que a topologia seja essa em que quando você dá uma volta e aí a escala é importante dar uma volta é dar uma volta no mundo o que é dar uma volta a escala é importante então esse efeito é um efeito se tiver um espinho apontando na direção quando você voltar o espinho está apontando na outra direção é um efeito permitido por variedades que são os espaços topológicos que nós fazemos na física formulamos as equações diferenciais etc só que formulamos localmente e formulamos localmente com exigência mais a gente diz que é o homeomófago ou R correspondente ou seja se assemelha topologicamente aquele R que eu ficava aqui à esquerda então agora eu vou entrar um pouquinho do cosmologia e mostrar que eu vou fazer umas duas transparências sobre o modelo padrão não tem especialista aqui e os especialistas que me perdoem eu estou à disposição que essa questão surge na cosmologia depois eu posso falar que ela surge em outros lugares e depois eu posso falar que a gente pode simular isso nos laboratórios e depois posso falar que isso você pode testar e que a simulação depende claro do conjunto de fenômenos que você leva em conta então topologias não triviais como essa você pode montá-las você deve saber disso muito bem porque ele lida com contratos com física experimental de matéria condensada mas eu vou falar da cosmologia eu vou falar da cosmologia não na escala como eu disse não na escala do nosso dia a dia na escala astrofísica na escala do cotidiano que nós não vemos nenhum viajante que chega com a mão direita trocada da mão esquerda nem nenhum efeito físico de partículas evidente observado da natureza mas no universo primordial isso pode ter acontecido e ter deixado sinais que a gente pode medir hoje então são sinais de não orientabilidade note que eu peguei uma propriedade específica topológica que é a não orientabilidade eu não estou querendo determinar a topologia do universo embora já é triste continuo querendo só que isso está em banho maria eu e o resto do mundo digamos assim por dificuldades tecnológicas mas eu estou singularizando escolhendo uma propriedade que é a propriedade de não orientabilidade você podia escolher outra poderia nós pudemos testar as propriedades topológicas das variedades subjacentes nas quais fazemos nossos cálculos na física vou dar outro exemplo nós pudemos testar a homogeneidade não estou falando de homogeneidade local estou falando de homogeneidade topológica que é um conceito distinto validade de leis físicas globais é uma hipótese topológica não é uma hipótese diferente ao local os efeitos globais não é um conjunto de efeitos locais efeitos globais são coisas distintas simples conectividade é uma coisa distinta de uma coisa local compactidade é uma coisa distinta você não define um conceito de compacto localmente é global é topológico não tem saída então as topologias tem suas características que podem ser reveladas pela física ou podem ter efeitos pela física que a gente não está entendendo eu vou falar da orientabilidade no contexto cósmico como é que a gente modelou o cósmico vou passar logo isso aqui isso aí que exagerei mas vamos lá a gente supõe que o nosso mundo físico é M3 e que ele evolui supõe as equações de Einstein que me dá essa evolução são equações na métrica e essas equações na métrica aqui essas equações aqui são postas localmente aqui em uma variedade M4 espaço topológico etc supõe-se ainda o chamado princípio cosmológico que olha nessa escala aqui aqui a tradução em anos luz do nosso modo o universo é homogêneo e trata-se nessa aproximação que é o que é chamado de modelo padrão com essa aproximação você é levado necessariamente a essa forma de medir distância entre eventos no espaço e no tempo aqui está a base da cosmologia padrão perdão para aqueles que sabem disso de sobra a base está nos princípios no princípio cosmológico de homogeneidade de zootropia espacial e ela leva necessariamente trabalhos famosos do rock o albers e outros a propósito o primeiro modelo expansionista do universo faz 100 anos foi feito pelo Friedman eu faço homenagem ao Friedman nessa transparência e essa é a forma onde esse carro ali me diz quais possíveis geometrias para o universo que pode ser plana hiperbólica nesse contexto ou esférica e geometrias tridimensionais que hoje sabemos que pelos dados de observação conjunto enorme do que você pensar de observação que os cosmológicos fazem é Pau é Supernal é CMB etc etc esse carro é muito próximo da geometria seplana a geometria de ação espacial essa é a modelagem padrão só que essa modelagem padrão ela não nos diz nada sobre essa coisa que a gente vem tratando até agora que é a variedade é esse espaço topológico é qual em particular o subespaço tridimensional é qual ou seja há uma certa incompleteza no entendimento do modelo cosmológico padrão que a gente sabe da geometria mas ela não sabe onde ela está colocada qual é a superfície e superfície aí no sentido de variedade não sabemos repito o alvo desse trabalho é dizer alguma propriedade dessa topologia tridimensional repito novamente essa topologia tridimensional tem sido buscada principalmente nos sinais de CMB sem uma conclusão final então tem algumas coisas que são anteriores ao princípio cosmológico viu Maurício que em geral os cosmólogos não mencionam eu já havia mencionado e estou aqui enfatizando que é por exemplo assumir desculpa o assumir que eu não gosto muito de usar que as leis das físicas valem nessa vastidão cósmica para qualquer tempo qualquer espaço não obstante a evolução cósmica não obstante a simetria temporal essa hipótese está lá essa hipótese pode ser testada essa hipótese tem alguma natureza que não seja topológica e a resposta a essa pergunta eu no próximo ano eu darei que é uma conta que está sendo terminada só para dizer numa palavra sim pode a hipótese essa hipótese ela pode ser testada mas os cosmólogos não mencionam que estão assumindo isso isso é uma hipótese a outra hipótese é que a gente não tem uma física em escalas cósmicas mas a gente sabe que as físicas existem em escalas a física clássica existe com as suas leis a física subatômica existe com as suas leis então há leis em escalas aqui a gente ao assumir isso essa modelagem clássica está assumindo as leis como são e está assumindo que não existe uma lei própria eu diria eu diria uma termodinâmica da física de partículas vai da física de partículas pré-termodinâmica o equivalente de uma termodinâmica de leis de caráter tornou-me no escala cósmica nós estamos negando então isso são possibilidades e é aberto essas possibilidades existem em que natureza como expressá-las outra fonte que tem nos movido a trabalhar recentemente bom e no contexto de cosmológico padrão que é um modelo extremamente bem sucedido você pode dizer uma consistência baixa a consistência baixa mas não aumenta o seu entendimento os problemas existem as hipóteses existem a natureza delas precisam ser expressadas então essas hipóteses que são feitas elas têm sido o objeto de nos incomodar que nos levou a ler o clíde e um pouco mais de matemática bom a topologia só para mencionar acho que tem gente que cobra muito o caráter observacional só para mencionar a topologia daquela estação espacial aqui estão resultados experimentais isso aqui não é o último mas você testa via busca por circunferências nos mapas de radiação de microondas medidos pelo plano da mapse perto circunferência com distribuições de temperaturas situações de temperaturas e essas circunferências desses mapas nos definiriam nos permitiria reconstruir a forma do espaço tridimensional na cosmologia isso só uma menção para aqueles que acham que eu estou delirando que não isso tem pé no chão e muita gente envolvida experimentos famosos envolvidos e alguns trabalhos nós fizemos nessa área e queria falar aqui mas a questão nossa é essa questão aqui ó é a questãozinha de caranguejo eu quero saber se um modelo cosmológico teria um caranguejo que desse a volta e quando ele chegasse no ponto de partida a parte dele direita virasse a esquerda isso é uma coisa permitida e de efeito se teria isso sobre a física a primeira ideia olha Marcelo você está delirando a gente para fazer isso tem que dar uma volta no universo você pode dar uma volta no universo a resposta é não não precisamos dar uma volta no universo felizmente é possível testar isso localmente porque esse tipo de efeito permitido como propriedade topológica do espaço tridimensional no modelo padrão teria efeitos na física local lá nos primórdios então o nosso trabalho podia terminar aqui mostra exatamente isso e como a gente faz bom aqui já é uma revisão não tenho é só para relembrar sempre vamos relembrar o leitor eu estou me referindo a essa parte isso aqui é o modelo cosmológico padrão e existe aqui possibilidades aqui dessas variedades para topológica portanto não orientáveis a rigor e essa classificação é bem conhecida é uma classificação híbrida geométrica topológica no sentido de que você divide em classes como toda classificação você escolhe critérios já fica matriz similaridade etc você divide em classes de equivalência mas você impõe geometria local e impõe o homoelfismo e você chega que só existe 18 possibilidades dessas das quais 8 são não orientáveis então isso é uma coisa permitida matematicamente e a ideia nossa é testar isso sem dar a volta no mundo está aqui a lista das 8 não espero que vocês garrem a nomenclatura mas se vocês olharem aqui não está dito mas aqui está dito sobre homogeneidade aqui está dito sobre orientabilidade mas os matemáticos sabem disso eu simplesmente coloco que é ao meu ver a hipótese mais comum e a hipótese mais difícil de ser testada não consigo imaginar como é que a gente conseguiria provar que qualquer curva no universo é contrata a um ponto continuamente experimentalmente eu não estou pensando como matemático mas enfim nós trabalhamos aqui contrastamos a evolução de um sistema físico em uma variedade esquece o nome não é importante importantes são as ideias em uma variedade que é orientável e uma variedade que não é orientável estudando a evolução do sistema físico nessas duas e comparamos os efeitos o sistema físico impossível de ser ocorrendo no universo primordial que nos permitiria distinguir um caso de outro mas na natureza você não tem como contrastar eu escolhi um par é escolhi um par mas a gente tem que começar em algum lugar mas ainda o resultado é interessante porque a gente consegue mostrar que para todas as não orientáveis tem uma característica física no sistema físico um efeito físico em todas elas eu vou mostrar rapidamente e essas duas contrastar não sei como é que está meu tempo tempinho desculpa eu vou tentar eu não sei se eu estou incomodando ou agradando aí fica difícil de caminhar mas eu estou tocando em coisas que me agradam pelo menos a história as linguagens as gestões coisas que me movem pelo menos bom pegamos essas duas isso aqui é uma análise é uma figura representativa das duas variedades se você olhar essa identificação dessa janelinha com aquela é diferente dessa com aquela essa aqui por translação e essa aqui por translação mais um completo e a gente vai estudar o sistema físico aqui e aqui e mostrar que esse flip tem um efeito na evolução do sistema físico lá no universo primordial esse flip é responsável pela não orientabilidade é como se fosse na faixa de médio e quando chegar está invertido então é uma forma de medir isso no contexto essa variedade ela é permitida óbvia ela é permitida permitida no modelo padrão que fizemos estudamos o movimento de uma partícula sobre flutuações quânticas de campo eletromagnético nessas duas variedades está aí a descrição eu não vou entrar em detalhes movimento de partícula aqui equação de movimento usamos o desvio médio quadrato para olhar a dispersão desse movimento aleatório e o que resulta o que resulta é que nós temos que calcular essa função de correlação da parte quântica do campo eletromagnético da flutuação do campo eletromagnético a parte clássica vai embora então o que resulta é esse cálculo mas esse cálculo aqui é conhecido está nos livros de teoria quântica de campo qual é a diferença a diferença é que agora a gente não está com a hipótese que os livros de teoria quântica de campo fazem que a hipótese de que estamos num espaço simplesmente conecto e que essa função de correlação é fácil de calcular qualquer livro de teios por exemplo está lá de calcular o que é que muda o que é que muda é a topologia a gente vai ter que no cálculo dessa função de correlação você considera a topologia e o que você chega é que ela tem o efeito aqui nessa parte tudo isso é muito conhecido quem for da área é uma trivialidade quem não for eu estou disposto a discutir mas toda toda a topologia você pode colocá-la nessa delta de x espacial que no caso simplesmente conexa que está nos livros é isso aqui essa função de Radamar e para diferentes topologias isso aqui é um pouco de engenhosidade não vou vender de graça isso dá trabalho e que no caso de não ser simplesmente conexa essa função de Radamar aquele R muda dessa maneira conforme a variedade orientável ou não orientável e portanto aquela função de correlação muda lembra que ela é a função de Radamar que me diz qual é a função para a relação se ela muda muda a dispersão e muda a dispersão ela é um comprimento topologico típico essa distanze vinha aqui desculpa uma falha Maurício não, não sei da pena da pergunta pode ser conveniente não, deixa de ser a condição de contorno topológico e isso é o efeito da topologia sobre a física local exatamente essa é a ideia exatamente condições periódicas nesse caso periódico no sítio topológico exatamente bom que você está acompanhando ótimo é isso aí bom feito isso eu já disse qual é o aferidor o aferidor é a dispersão como é o que é que se precisa a função de Radamar essa função de Radamar tem as funções de correlação tem a relação dispersão e pode calcular para um caso orientável e um caso não orientável a gente fez as contas eu não vou mostrar detalhes nessa conta isso não é não é uma conta nem um pouquinho trivial longa dá trabalho mas quando você vai fazer essa conta e tenta calcular só o desvio médio quadrático para esse sistema dar divergência você tem que lidar com essas divergências tem que renormalizar e a forma de renormalizar é tirar o caso simplesmente o CONACS que está aqui denotado e nós então construímos um indicador que não tem as divergências e que a gente pode tratar com eles acho que alguns anos atrás eu dei um seminário e o Tobias reclamou de valores negativos de desvio do médico trabalho era exatamente essa a questão era você conseguir renormalizar e você renormaliza subtraindo o caso de uma variedade em que ela tem topologia não trivial da dispersão para o caso com topologia trivial é o desvio é o desvio de origem topológica no movimento aleatório das partículas sob flutuações de campo nesse caso partículas carregadas do vácuo do campo eletro magnético as expressões eu acho que não tem muito sentido estou mostrando para vocês é bem-vindo quem quiser ler e comentar mas aí está por caso orientável o caso não orientável maior ainda e aí Marcelo você faz o que com isso as expressões tão complicadas melhor de ideia vamos subtrair uma da outra vamos ver o que é o que é mais revelador é que as figuras como Euclides nos trazem luz o ser humano tem uma capacidade fantástica de identificar e entender figuras muito mais do que o que é o que é você vê pessoas com 12 anos de idade 50 anos depois você reconhece então as figuras são muito pouco usadas estou aproveitando só um parênteses mas as figuras é que nos evitou de fazer comparações algébricas trabalhosas complicadas embora em alguns limites nós fizemos e checamos as figuras e eu vou terminar mostrando as figuras duas figuras são autosuficientes não devo explicar mas olha E17 é o caso não orientável e o E16 é o caso orientável e claramente se distingue ou seja um sistema físico de uma partícula sujeito a flutuações de campo tratada corretamente tem evoluções segundo esse nosso indicador que é um indicador renormalizado do desvio médico-quadrático distinta a física distingue a orientabilidade ah tá bom alguma surpresa disso Marcelo não é uma condição do contorno como disse o Maurício distinta não pode esperar tanto o que você pode me dizer se eu lhe perguntar olha eu tenho aqui uma variedade uma partícula nós fizemos isso com outras partículas essa estou só abreviando o seminário fizemos com dipólogos etc mas isso não é surpresa que distinga mas você levou em conta alguma coisa se conta vantagem essa condição topológica que pouca gente leva em conta mas tem coisas a mais é que essa esse nosso indicador ele captura a não orientabilidade que é a figura seguinte que eu vou mostrar para terminar depois eu lhe dou a palavra Maurício só com essa transparência tá bom se você olhar essa curva azul que é o caso não orientável você vai verificar que tem uma corneta que inverte o ciclo corneta para cima corneta para baixo etc 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 então qualquer qualquer variedade não orientável terá a dinâmica desse sistema físico partícula sujeito a situações contra do campo eletromagnético um padrão de inversão que se repete que esse padrão está mostrado no azul qualquer qualquer sim nós fizemos para todos eu estou mostrando para um então a gente pode usar um sistema físico quântico para detectar a orientabilidade do modelo padrão sem ter que dar uma volta no universo sem ter que fazer como caranguejo que vai vai lá volta mas pode testar localmente propriedades topológicas esse seminário de respeito a isso repito a gente tem como testar essas coisas claro pode balar outro sistema físico com outros sistemas físicos a questão da homogeneidade global que é uma questão topológica que é uma condição necessária para você postular que as leis da física valem na vastidão do universo eu paro aqui desculpa ainda não te escutei esse tempo aqui depende da escala topológica no universo primordial é pequeno 10 a 5 de segundos é pequeno não não lá não não as escalas topológicas são pequeníssimas Maurício é ter tempo depende essa unidade se regula August Walker é o inverso do tempo de Rabão agora tem uma coisinha aberta viu Maurício porque lembra do L que se perguntou depende do L o tempo C e L quer dizer como eu enfatizei no começo a escala topológica é crucial para manifestar seu efeito é a escala corre tem o tempo topológico devido ao comprimento topológico é isso isso então é crucial qual é o comprimento topológico típico é como eu enfatizei também no dia a dia nas escalas L que você cobrou nós não vemos manifestação nenhuma da orientabilidade a gente espera ver e aí está um pouco demonstrado dependendo dessa escala ou em escalas subplanteanos subplanteanos e lá também tem variedades lá também tem topologias lá também vale toda essa coisa que eu mencionei sem entrar em detalhes até porque eu conheço pouco eu estudei muito pouco de loop quantum graph e coisas do gênero eu sou cosmólogo mas para mim é evidente que se você tem flutuações de espaços tempos lá em escalas subplanteana o que é tempo o que é espaço e tem variedades você tem propriedades de variedades você tem que lidar não só com as variedades como flutuações talvez na topologia dessas variedades o fato é que a raiz de tudo é a farinha aquela fariazinha que eu botei no começo que você pode construir as variedades mas pode construir estados de campo a farinha que você define os seus abertos e constrói sua topologia e constrói suas superfícies e constrói suas variedades e aí nessas variedades você constrói sua física conceito de continuidade conceito de sensores equações diferenciais mas a argila básica são aqueles pontos e você dota ele de uma estrutura que é a estrutura topológica ou seja no princípio no princípio anterior a qualquer coisa está a topologia eu não quero não me entendo mal dizer que é a coisa mais geral em matemática mas ela é certamente a coisa que mais atinge leia os livros do John Stewart que mais atinge todas as áreas da matemática e que isso só foi percebido depois porque só se se determina via R2 R3 cálculo na reta etc etc e o que a gente percebe como fundamental é o papel até na formulação e nos efeitos que a gente possa deixar de olhar ou deixar de entender na natureza como por exemplo a quebra de simetria das interações fracas verificou-se e aí a simetria bariônica verificou-se óbvia está aí como entende a gente está usando a matemática correta já estão fala um pouquinho mais alto que o senhor fala um pouquinho a gente está estressa a gente está lavada a gente está estressa mas você a gente tem que fazer conta que ele não está truque e aí o senhor faltava o que ele fez o que ele o que ele fez ele fez o que a gente achou-se eu um ponto adicional interessante que eu disse, mas talvez não tenha ficado claro é que essa noção de continuidade ela é formulada, convergência, continuidade e outras noções em espaços bem anteriores você sabe bem disso como matemática você define proximidade convergência tudo isso em espaços topológicos, simplesmente isso não foi assim historicamente como você bem apontou mas é assim que os matemáticos olham essa é a gila básica das estruturas a situação é uma situação diferencial a viagem também na pedagogia e a reciprocidade a pedagogia no geral é uma equipe e a mecânica quântica também quando eu leio da termo original eu lembro que é tudo situações que são mas eu sento todas as matéias obrigatórias no planeta Terra são equações diferentes e o espaço-tempo não fofo em vez de equações o espaço-tempo não fofo Eu não sei o que você está chamando de contínuo, mas o primeiro comentário é que tudo o que você anunciou são formas de representar leis físicas locais em uma variedade. Tudo o que você disse é local. Segunda coisa, se o espaço-tempo não for contínuo, isso deve aparecer como condição de contorno em alguma escala, depende da escala de continuidade que você pega, em algum sinal. Eu vou te dar um exemplo. Não sei, porque eu não saberia, nesse meu contexto, se eu conseguiria representar um fractal via um espaço topológico. Eu não sei responder a sua razão. Posso ir lá? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A variedade, ela adota, ela é um fator, uma parte semelhante que é que vem, a lei é a dimensão. Agora, isso existe um sentido que nós queremos 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 que nós queremos. Nós queremos que 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 nós Obrigado. 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 Temos um café, mas é, Constantino, vou dar uma olhada na sua questão. Desculpa. Acho que não. Acho que houve um cancelamento. Desculpa. É o Alberto, ele fez confusão. Muito bom. Mas eu acho que o peixe que você queria vender era... Não quero ver o peixe que eu queria vender. Eu quero tocar... Não, mas no sentido de... A importância da... Eu acho que... É... 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 É uma coisa puramente clássica. É clássico, quer dizer, não plantando. É... Não teria essa... Complicação do discurso. É... É... Eu acho que tem aquelas células lá. Não é... Não é... Já tem... Não caia... Não é... Eu não sei... Obrigado.